Estamos ao vivo! Olá, eu sou Anderson Weiss e essa é a oitava transmissão do Folclore BR, somando visões. Esse evento bonito, maravilhoso e garboso acontecendo aí do dia 16 ao dia 22. Hoje, dia do folclore, estamos aqui reunidos com um timaço incrível de ilustradores sensacionais de A Bandeira do Elefante da Arara, essa criação de Christoph Kassian Schmidt, que eu não consigo falar o nome dele direito. Então, para você que está chegando, depois que essa live já foi transmitida e está lá no YouTube bonitinha, tem um link na descrição que vai te levar para o momento exato em que essa live começa, que a discussão aqui começa oficialmente, porque agora vamos entrar no momento compartilhamento das redes sociais. Vamos compartilhar para as pessoas que nós estamos aqui e cada rede social tem sua regra, cada rede social funciona de um jeito e nos sabota de uma forma diferente. Então, nós vamos aqui brincar de tentar fugir desse saboteamento das redes sociais. Então, peço a todos vocês aqui que estão aqui, que não foram apresentados ainda, mas serão apresentados daqui a pouco para compartilhar nas redes sociais. E temos já 17 pessoinhas aqui, vocês são muito famosos, vocês são muito famosos, gente. Quando a pessoa é famosa ou tem muita gente na família, acontece esse efeito aqui na live. As pessoas aparecem 17 pessoas, então vamos lá, me ajudem, vocês 17 que estão sentando aí, calma, cuidado, tem espaço para todo mundo, tem cafezinho lá no fundo também. Não está muito bom porque nós começamos a transmissão hoje mais cedo, então o café daí está meio passado, mas vai lá, pode ficar à vontade com o café. E compartilhe nas redes sociais também, ajude as outras pessoas chegarem aqui. E vamos burlar as redes sociais agora, neste momento, daquele momento hacker, que você fala para a pessoa, clica nos comentários que o link está lá, porque o Facebook não gosta que você poste links também, tem essa questão. Mas eu posto links, eu posto sem links, e a gente vai tentando nos comunicar aí, de alguma forma. Então, estamos ao vivo no Facebook, Facebook, Instagram... Eu acabei de sair de uma live agora, se você está por aí também, não deixa de assistir lá a live do Contação da Rua, foi fabuloso, artistas sensacionais tocando, tocando, teve uma transmissão de um show nesse evento, um show, foi maravilhoso, se vocês puderem depois, deem uma olhadinha lá, quem não assistiu, porque está sensacional ali, as garotas contando a história delas e como elas começaram a cantar na rua, músicas sobre folclore para as crianças, muito, muito, muito legal. Então, nos ajudem aí, 24 pessoas, 24 viewers aí, por favor, podem se sentar, fiquem à vontade. Olá, vamos ver quem está chegando aqui, são só vocês mesmos comentando por enquanto, estou percebendo aqui, só os ilustradores. Henrique, Henrique chegou aqui agora. Vamos compartilhar. Aquele momento você precisa dar mute para o microfone e não fazer barulho, né? Não fazer barulho enquanto você digita, não sabe? Os barulhos mais estranhos do silêncio, aquele barulho que ninguém está ouvindo, ou não deveria ouvir normalmente, e ele está acontecendo. O ventiladorzinho fazendo... É sempre... Olá, Thiago, olá, Clash Gamer. Olá, Clash Gamer. Olá, Clash Gamer. Acabar, você vai colocar aqui. Não, não, não. O idade. Oi, Cris, tudo bem? Uhul! Ah, Christopher Caden-Smith está aí. Oi, Cris. Oi, Cris. Olha, o chefe, chefe, chegou, chefe, todo mundo aqui, ah, meu Deus, o chefe está aí. O Christopher Caden-Smith, autor de A Bandeira do Elefante da Arara, está presente aí no chat, façam perguntas para ele também, ele adora responder perguntas, ele é super, super atencioso, a pessoa mais atenciosa desse mundo. É verdade, posso confirmar. Pô, incrível, pessoa incrível. Ele estava aqui na live de ontem, anteontem, meu Deus, eu sou perdido. Foi na live de games, sim, na live de domingo. Ele estava aqui com a gente conversando sobre o jogo da Bandeira do Elefante da Arara. Nós vamos ter que dar aqui, falar um pouco do jogo também, eu espero que vocês estejam capazes de poder falar sobre isso. A Úrsula, com certeza está, a Úrsula, essa veterana de A Bandeira do Elefante da Arara. Foi como eu conheci, quando eu conheci a Bandeira do Elefante da Arara, a Úrsula já estava lá, afincando a bandeira, desde muito tempo. Foi um projeto muito delícia, cara, muito bom. Foi bom demais. Eu agradeço. Tá tirando. Trinta pessoas, gente, tem cadeira, dá para sentar ainda, pode vir mais, chama aquele seu amigo, chama todo mundo aí, vai chamando, pessoal pelas redes sociais aí. Caraca, gente, só ilustrador monstro. Compartilha lá no bate-papo ilustrado também, galerinha, vem todo mundo para cá. Eu vou compartilhar daqui a pouco, mas só que eu só tenho duas mãos, eu estou desesperado aqui. Compartilhem, compartilhem, vamos compartilhando aí, compartilhem todas as redes que vocês conheçam, possíveis. Que vem a galerinha toda para cá, cara, tem seis monstros aqui. Pô, se a pessoa, se o Cássio aparecer aqui também, será que ele vem? Será que ele aparece? Temos mais uma pessoa que pode aparecer a qualquer momento no link do Águia Dourada aí, ó, da ilustração, chegando aí para a gente também. Ó, temos uma pessoa que é uma menina das cavernas aí, não se assuste, não se assuste, não é que ela não tenha câmera, é que ela mora na caverna. Então, assim, calma, 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 que teremos essa explicação desse momento também devida. Falta só mais um. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Está funcionando. Que a galera está botando no mudo aí, o pessoal está safo, o pessoal está botando no mudo para não fazer barulhinhos esquisitos. Pô, cara, teclado mecânico, né, é maldição de qualquer live. Você está aqui digitando e aí o seu teclado está... E aí fica tenso. Ah, sim, esses problemas também são meio... Mas ele faz, é o barulho de teclar que ele fica fazendo? Cara, eu achava que ele era super ninja, assim, esse teclado, ele era mais... Tem a versão silenciosa dela, mas é mais caro, né? E aí, como você está aqui na caverna mesmo, ninguém vai ouvir, você compra a versão barulhada que fica tudo de boa, mas aí você vai fazer a transmissão e aí... Maravilha, imagina, tipo, qualquer outra pessoa da casa, assim, se você não está teclando, tipo, morreu, o que aconteceu? A pessoa, aquela máquina de... No meu caso aqui é o contrário, entendeu? Como eu passo o tempo todo digitando, se eu passo o tempo todo desenhando, se eu estou digitando, a pessoa sabe que eu não estou trabalhando, entendeu? Então, tipo... Para de... Sim, agora estou com... Falta só os grupos aqui que eu vou compartilhar. É, que bonitinho, o YouTube tem como dar pop-up só no chat, para a gente poder fechar o stream. Sim, exato, é essa dica aí que eu estava tentando dar, eu acho que eu não expliquei muito bem. Não, eu acho que eu cheguei depois, porque eu não estava dando load aqui, a webcam, eu precisei reinstalar rapidinho. Mas está aqui, está funcionando. Belezinha, belezinha. Mais um. Mais um. Já vamos quase começar, galera. Segura aí mais um pouquinho. Segura aí, segura aí. Segura aí. Bom, beleza. Agora vamos lá. Todos a postos, todos ok. Vamos começar. Estou nervosa, estou nervosa. Meu Deus. Muita coisa. Está fechar aqui as janelas agora, porque... Sempre dá um problema. Felipe Duarte perguntou se eu estou trabalhando em alguma capa de livro. Estou trabalhando com a editora Planeta no momento. Olha, perguntas espontâneas, assim... Perguntas de relâmpago. Então vamos começar. Olá, eu sou Anderson Weiss e essa é a oitava transmissão do Folclore BR Somando Visões. Esse evento aí que veio para celebrar o folclore brasileiro. Estou aqui recebendo seis ilustradores, seis ilustradores incríveis que participaram aí do jogo da bandeira do elefante da arara. O que é a bandeira do elefante da arara? O que é esse jogo? Esse jogo vem trazendo lendas, vem trazendo folclore brasileiro. De que forma? Como é que isso vai ser utilizado? De como eles se inspiram? De onde que eles tiraram tantas ideias incríveis para fazer? Artes maravilhosas que estão sendo postadas por aí. Nós vamos conversar com eles, bater um papo aqui. Se vocês tiverem perguntas, separem elas para o final. Porque não sei se eu vou conseguir captar elas aqui enquanto a gente está conversando, mas deixem as perguntas para o final. Vai guardando elas aí, depois escreve pergunta e manda pergunta lá que a gente vai tentar responder alguma coisa lá na reta final. Já que tem muita gente aqui, vamos começar logo. Vou apresentar aqui ela, a grandissíssima Úrsula Dourada. Ela que já está há muito tempo na bandeira do elefante da arara e vai se apresentar para a gente. Quem é Úrsula Dourada? Oi gente, tudo bem? Eu sou Úrsula, mas por favor me chame de Sula. Úrsula Dourada é um nome muito grande, muito complicado. Sula está ótimo. Eu sou artista, ilustradora. Eu trabalho na área de publicidade e games tem bastante tempo, acho que faz 13 anos esse ano. E de um finalzinho da carreira agora eu estou passando para o entretenimento de vez. E um dos primeiros projetos que eu peguei quando eu passei para o entretenimento foi exatamente o board game da bandeira do elefante da arara, que foi um projeto fantástico. Eu trabalhei com 52 ilustrações, mais o mapa e a capa e foi fantástico de fazer. Foi quando eu comecei a pesquisar folclore a fundo. E foi um projeto assim, foi muito bom em questões de pesquisa, foi muito bom em questões de produção. Então quando eu fiquei sabendo que a gente ia trabalhar com RPG, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que ia ser uma oportunidade fantástica. Sim, sim, a gente está me recebendo aqui também. Ele que eu não conhecia, é uma pessoa que eu conhecia nessa distribuição dessas imagens incríveis, que foi o Rodrigo Camilo. Rodrigo Camilo, quem é você, Rodrigo Camilo, que eu não conhecia? Beleza, Garena, boa noite para todo mundo. Já agradeço o convite por estar aqui. Eu inicialmente me formei como designer gráfico e fiz essa transição. Hoje eu trabalho só como ilustrador, artista, concept. E é recente isso. E agora eu estou tendo essa oportunidade de trabalhar no mercado, que está sendo muito gratificante. E um dos trabalhos que eu peguei, que eu gostei muito de trabalhar, trabalhar dentro da cultura do nosso país, foi esse da bandeira, e que me trouxe até aqui hoje, para a gente bater esse papo. Sim, sim, sensacional. Também eu conheci através desse compartilhamento, dentro desse universo da ilustração, a Marcela, Marcela Medeiros, simpaticíssima Marcela Medeiros. E ela que, por curiosidade aqui, ela deu a ideia dessa, sem querer, ela deu a ideia dessa reunião acontecer aqui. Marcela, tudo bem? Quem é você, Marcela? Oi, tudo bem? Então, gente, eu sou ilustradora e quero ser designer, sou freelancer. Mas eu sou formada também que nem o Rodrigo e Camila, me formei em design gráfico. Trabalhei por anos, por uns anos em escritórios e editoras, como designer mesmo. E só recentemente comecei a trabalhar como ilustradora, freelancer. E eu comecei, na verdade, com um RPG da bandeira. E foi um sonho realizado. Eu adoro RPG, então, nossa, quando eu descobri isso, meu Deus, aqui nas nuvens. Mas foi ótimo. Foi um ótimo começo. Maravilha, maravilha. Também conheci, bom, eu conheci quase todo mundo aqui. De certa forma, eu já conheci alguns de Art Stations da vida. Mas conheci também aqui, que também está com um projeto aí, meio relacionado a folclore. Já falou comigo, vamos falar sobre isso também. Que é o Guilherme da Cass. Guilherme, por favor, se apresente. Quem é, Guilherme? E aí, gente, tudo bem? Eu também sou formado em design gráfico. E eu trabalho com ilustração no mercado de jogos, desde 2010. Basicamente, trabalho como concept desde 2010. E fiz algumas coisas de trabalho editorial também. Mas o primeiro trampo de ilustração que eu peguei mesmo, para editorial, RPG, para jogos, board game, foi a bandeira também. E, nossa, foi um começo incrível também. Adorei participar desse projeto. Eu cheguei meio que aos 40 do segundo tempo nesse projeto. Participei muito menos do que eu gostaria de ter participado, mas foi muito legal ter participado. Eu também tenho outro projeto, que é sobre folclore, que são com dois amigos meus ilustradores. O Matias Tausend e a Jéssica Gomes. A gente tem um livro sobre a cultura, a tradição do interior do Rio Grande do Sul, que é quando a colonização italiana chegou aqui há uns cento e pouquinhos anos atrás. E a gente está criando um livro infantil sobre essa chegada dos colonos italianos e alemães para cá. Perfeito. Nós vamos falar, calma, calma. Nós vamos falar desse projeto aí também, que eu quero divulgar muito esse projeto. O projeto é folclore puro, assim. Ainda vou descrever aqui o que é folclore também, antes de a gente começar a conversar, mas é maravilhoso. Adorei a ideia, já tem fanpage lá, já curti. Maravilhosa também. Vou falar agora com o Gabriel Rubio. Esse eu já conheci de Artstation ali, já estou de olho. O cara é muito fera. Gabriel, muito obrigado por você estar aqui também. Obrigado a você pelo convite. Bom, sei lá, minha história. Eu sou formado como publicitário. Eu trabalhei por quatro anos como analista de marketing e estou faz, sei lá, um ano e meio como ilustração. Acho que nos últimos três meses eu comecei a trabalhar de verdade para o mercado de games e a bandeira foi ver com dois pés no peito para a gente trabalhar. E basicamente isso. Foi um dos primeiros projetos que eu peguei e agora estou só com um freelancer para o mercado de games, basicamente. E alguma coisinha de funcionalidade. Pô, que maravilha, cara. Que bom, o pessoal está chegando, trabalhando no que gosta, conseguindo se encontrar na área de ilustração. Isso é fabuloso, cara. Fabuloso. Ele tem estudado muito. O cara está muito fera, animal. E agora também temos aqui a mulher das cavernas. Ela que vai explicar por que ela está na caverna. Por que ela não tem câmera. Quem é essa pessoa? A ilustradora Hernanda Souza. Por favor, quem é você, Hernanda? Então, você quer que eu explique primeiro o porquê de não estar com a câmera ligada? Fique à vontade. Assim, né? Notificação do Facebook é meio ausente. Dá um pé na bunda da gente, mas deu para aparecer de última hora. Então, eu sou formada em design gráfico. Acho que quase todo mundo aqui é, né? Formada em design gráfico. Tirando o Gabriel e a Úrsula, não sei. E eu fiquei trabalhando mais ou menos uns dois anos na área. E foi uma mudança, assim, meio que foi gradual, né? Eu saí do design gráfico e fui chamada para trabalhar numa startup de jogos. E fiquei trabalhando para eles por uns tempos. De uns dois anos para cá, que eu comecei a entrar mais, assim, em coisas mais sérias. Esses projetos mais sérios na área de RPG. Comecei trabalhando para uma empresa pequena chamada Write Publishing. E depois a Landshark Games. E agora, eu acho que esse é o primeiro projeto que eu faço de RPG brasileiro. E eu achei tão interessante porque é muito difícil você encontrar, né? Jogos que abordem folclore e abordem a história do Brasil em si. E foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E, lógico, né? Porque a Sulã me chamou para trabalhar com ela. E a gente se conhece de um tempinho já. E eu estava super interessada. Então, é isso. Fiquei trampando com ela de um tempo para cá e achei bem interessante. Perfeito, perfeito. Então, temos muita coisa para falar ainda. Muita coisa. Vocês vão conhecer melhor todos os ilustradores, todas as opiniões. Mas, antes de começar aqui o bate-papo, explicar o que é a bandeira e tudo mais, eu vou falar um texto que eu falo em todas as transmissões. Por quê? Porque essa pode ser a primeira transmissão que a pessoa está vendo do Folclore BR somando visões. Então, preciso explicar aqui o que é folclore, afinal. Então, eu tenho um textinho separado aqui, que eu padronizei ele para todas as lives e vou falar ele aqui agora. Folclore. Do inglês, folklore é o saber do povo. São os modos de sentir, pensar e agir, peculiar a um povo ou comunidade. Dizendo a respeito de sua identidade e transmitindo de maneira espontânea segundo a tradição. Fazem parte do Folclore comidas típicas. Gestos, posturas, sotaques, danças, cantigas, ditos populares, mitos, lendas e muito mais. Como dizia o folclorista Câmara Cascudo, onde houver um ser humano, ali haverá uma fonte de criação folclórica. Folclore, ele é muito mais do que eu vou conseguir falar em qualquer uma dessas transmissões, em qualquer uma das exibições desse evento. É uma coisa que está muito além da gente. Não tem como eu conseguir resumir todas as manifestações possíveis em transmissões, em posts, em nada assim. Folclore é muito mais do que a gente vai falar aqui, é muito mais do que eu falei e posso falar. Folclore somos nós, somos como nós nos enxergamos, como nós transmitimos a nossa história. Então, assim, ele faz parte de quem somos como nação. Então, assim, é bom ter esse parâmetro para a gente não sair achando que folclore é só saci, que folclore é só lenda, é só brincadeirinha, não é nada demais. Folclore é muito mais do que a gente imagina. Então, vamos começar aqui, nossa oitava transmissão. Eu nem acredito que eu cheguei nesse momento, dia do folclore. Hoje, dia 22 de agosto, dia dessa transmissão, é o dia do folclore, decretado mundialmente e decretado no Brasil também, oficialmente, dia do folclore nacional. Então, nós vamos conversar aqui sobre a bandeira do Elefante da Arara, que é do Christopher Karsenschmidt, ele que é o autor de quadrinhos, jogos, super transmídia, esse material. E a Úrsula, que já está há mais tempo no projeto, vai explicar para a gente aqui agora. O que seria? Você consegue fazer uma sinopse da bandeira do Elefante da Arara aqui para a gente? A bandeira do Elefante da Arara é um romance de fantasia que se passa no Brasil colonial, onde a gente tem personagens, cada um de uma origem diferente, que vai atrás de aventuras dentro do que era esse Brasil colônia, visto pelo óleo, pela lente que a gente tem do RPG, da grande aventura. Então, a gente coloca todas essas figuras mitológicas como reais, e transforma isso numa grande aventura de fantasia. E fica fantástico, é muito gostoso de ler, eu adoro os personagens do fundo do coração. Eu citei o board game e o RPG, mas antes disso a gente também trabalhou no quadrinho, fiz a capa do romance, então tipo, projetos do coração mesmo. Sim, sim, é um projeto fabuloso, que vale muito a pena correr atrás, talvez. Agora tem o livro, nós vamos sortear um livro da bandeira do Elefante da Arara essa semana também. Essa semana nós vamos começar os sorteios aí também, então terão outras coisas dentro desse evento até o dia 31 de agosto. Mas na verdade, dentro do Folclore BR Manal a Visão, isso é o ano inteiro. Folclore é todo dia, todo dia a gente fala sobre isso. Só estamos nesse mês de agosto celebrando para jogar toda essa galera, essa poeira, essa galera para o alto aí, que os projetos precisam ter visibilidade, que precisam... É difícil você falar sobre eles, né? Então vamos conversar aqui sobre o desenvolvimento criativo das ilustrações. Eu sei que a Úrsula vai poder falar muito mais disso, mas eu acho que a gente vai... Vamos encaixando aí, tentando passar o que cada um aprendeu durante o processo de criação também. Se a gente já tinha esse contato e tudo mais. Então vou começar já com a Úrsula, que tem mais experiência dentro do projeto. E aí eu vou sucessivamente dando a palavra para os seguintes, como eu fiz agora na apresentação. E a gente vai conversando aqui, tentando fazer um bate-papo sobre o processo de criação das ilustrações. Como começou, assim, de onde que vocês começaram a tirar referências, buscar como tornar isso visual. que a ilustração, ela tem isso, né? Ela é... A pessoa pode deixar de consumir uma coisa, porque a ilustração... Ah, essa ilustração é mais ou menos. É folclore, mas é mais ou menos. Aí a Úrsula vai lá, faz o boi tatá e o nego... Putz, isso é folclore? Eu vi gente falando isso para mim. Isso é folclore? Isso é folclore não. Exato. Quando o Cris me aproximou para a gente fazer esse trabalho, uma das coisas que a gente discutiu era exatamente isso. O Cris não é brasileiro, né? Acho que o pessoal conhece. E muito se discutiu sobre o fato do brasileiro não consumir produtos brasileiros. A gente tem essa visão romanceada das coisas que vêm de fora. Eu chamo isso de verniz Hollywood, entendeu? E como eu trabalho nesse mercado, que é um mercado mais globalizado, eu trabalho com games, a gente trabalha com uma estética específica, que tem um apelo muito grande para o público mais jovem. A nossa ideia era, tipo, vamos tirar o folclore daquela estética mais livro de escola e vamos transformar ela em estética de jogo. A gente se preocupou muito em não deixar a estética chegar nos jogos que são muito carimbadinhos no mercado, entendeu? Mas a gente queria uma coisa mais brilhante, sabe? Mais colorida, sabe? E que tivesse essa roupagem dessa coisa mais contemporânea, sabe? Então, uma das coisas que para mim foi muito divertido foi pesquisar a origem dos folclores. Como é que a coisa acontece na interseção das culturas, né? Você tem um pouquinho da cultura africana, você tem um pouquinho da cultura europeia, você cruza isso com o pessoal nativo, sabe? E cria-se um mito, que na verdade não é tão longe dos mitos que você tem lá fora, mas é a nossa versão daquilo. E às vezes uma versão muito mais interessante do que a gente tem na cultura de massa, sabe? Nessa cultura globalizada. Então, grande parte dessa busca estética, ela começou quando eu estava fazendo o board game, que foi a primeira pesquisa que eu fiz, foi pegar um vibe, assim, mais Dungeons & Dragons e Magic e passar isso pelo folclore brasileiro. Então, assim, eu não estilizei muito as criaturas porque ela tinha que ler como folclore. Mas eu queria... A gente chegou a comentar essa frase na primeira reunião. O objetivo é quando você digita o nome da criatura folclórica, a gente queria que as nossas imagens aparecessem lá, entendeu? Então, à medida que essas coisas foram sendo divulgadas e as imagens foram aparecendo na pesquisa, a gente sabia que a gente estava fazendo o serviço direitinho. Sim, cara, isso é uma busca constante para mim. Eu todo... quase todo dia. Eu tenho, na verdade, um... Eu sigo a palavra folclore BR no Google e sempre estou recebendo notificação e descobrindo o que está acontecendo de novo. Eu sempre estou digitando também para ver quais as ilustrações que aparecem lá no alto. Porque essa é a nossa referência, né, cara? Assim, a gente vai falar de... Ah, a criança vê... Pô, o que é o saci? A criança vai lá buscar o saci, aí ela vê... Pô, mas é muito de criancinha. Eu tenho 10 anos. Mas ele... Ah, é muito de criancinha. Mas aí ele vê um outro diferente. Ah, pô, então pode ser um pouco melhor. Então tem essa vivência aí também de... Como a gente tem o know-how de como vender o produto, a gente faz a imagem para vender o produto, a gente sabe como deixar aquilo com um apelo maior para o público-alvo, sabe? Se você quer que o pessoal dessa faixa está ali e preste atenção, veja os outros produtos e, sabe, se encaixa ali no meio. E a gente consegue dar o nosso próprio brilho para isso, mas deixar atrativo para o pessoal lá também. E foi um trabalho muito gostoso nesse aspecto. Sim, sim. É um trabalho que já está concluído, então. Vocês já terminaram o RPG, já está saindo. O que você tem a dizer sobre isso? O RPG está... A gente está na fase de edição do livro em si e com um pouco de sorte até o final do ano aí a gente já vai ter alguma coisa. Mas eu não sei se eu posso falar datas, então... Eu só estava fazendo arte, gente. Não estou coordenando o projeto. O chefe está presente aí. O chefe está presente. É, exato. Rodrigo, por favor, diga para a gente como foi o seu contato com o Folclore. Você já trabalhava, já pensava em criar ilustrações com o Folclore brasileiro? Você já tinha pensado nisso alguma vez na vida? Pois é, cara. É assim, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho assim, né? Então, eu peguei... Eu escutei muitas histórias de Folclore na minha infância, né? Aqueles lendas, contas, assim... Às vezes os tios contavam até para brincar um pouco, para assustar e tal. Só que aos poucos isso foi, assim, saindo um pouco, sabe? Problema do dia a dia, de trabalho e tal, não sei o quê. É uma coisa que foi ficando distante. Já com a ilustração, teve como relembrar um pouco isso tudo, sabe? Eu entrei no projeto... A equipe meio que foi construída, né? Tinha as pessoas que deram o start, começaram. Outras que foram chegando depois, como no meu caso, o Rubio e o Guilherme. E, assim, foi uma experiência fantástica, porque eu pude relembrar tudo que eu ouvia quando era criança, assim. Então, isso daí foi um presente, assim, que a bandeira, pelo menos, deu para mim, né? E acredito que deixou também, assim, no coração de todo mundo. Sim, com certeza. Marcela, você pode falar um pouquinho também, se você fosse o primeiro contato com o Folclore, você já pensava em trabalhar nesse campo, sobre a cultura brasileira? Então, eu acho que, como todo mundo aqui na infância, eu tive contato com o Folclore, mas, assim, por, sei lá, castelo retimbum, pedido por papel amarelo, essas coisas. Mas eu lembro que uma coisa mexeu muito comigo. Quando eu fui em 2012, eu fui para São Luís, num evento de design, e um dia eu tive muita sorte de pegar uma serenata poética, que era alguma coisa assim, no centro de São Luís, à noite. E foi o primeiro contato que eu tive, que era poesia, tinha música no meio do centro histórico, tinha pessoas fantasiadas, e aí eram poesias com muita dramaturgia, com muita gente atuando. Foi a primeira coisa que... Foi a primeira vez que eu pensei, meu Deus, isso é muito legal, sabe? E estavam falando de assombrações, que apareciam no meio do centro, eu lembro, meu Deus, isso é muito legal, tem terror, que massa, sabe? E aí foi a primeira vez que eu pensei, nossa, tá, ok, isso é muito legal. Mas eu não sei, eu acho que até por falta de informação, eu não fui tanto atrás, depois disso, mas depois conhecendo o Christopher, eu fui aluna do Christopher, em 2014, e, nossa, aí foi uma visão, assim, diferente, e muito legal do folclore, e depois com esse projeto também, foi aquela visão que vai se construindo, assim, muito bacana, muito bacana. E muito voltada para o terror. Isso foi inesperado, e foi muito legal. Muito bom. E aí, deve ser, deve rolar aquele efeito também, de você nunca reparou que tem tanto carro branco na rua, e quando você começa a olhar um, aí você é tipo, caramba, tem folclore em tudo que é lado, as pessoas estão fazendo isso, e eu não tinha ideia. Também rola esse efeito. Como este evento aqui, este evento é praticamente este efeito, assim, você vai encontrar muita coisa aqui dentro das nossas lives, nossas transmissões, que a galera não tinha ideia mesmo que existia, e tem muita experiência para a gente compartilhar também. Eu acho que o Guilherme, ele tem uma experiência diferente, de repente, sobre isso, não sei, tem algum projeto sobre o folclore, talvez ele tenha uma vivência diferente. como é que foi a sua relação, o seu encontro com a bandeira, e como está sendo aí esse momento? Então, eu trabalho com o Vitor, que é o produtor do projeto, da bandeira, né, eu trabalho na Kires com o Vitor, e foi daí que surgiu o convite para eu poder fazer parte dessa equipe também. Mas a equipe de ilustradores, ela já estava, como o Rodrigo comentou, né, o pessoal já tinha começado, já tinha alguns ilustradores trabalhando, várias ilustrações já tinham sido feitas. E eu estava louco para participar do projeto também, ó, claro, desenhar monstro em um livro de RPG, né, sonho, sonho, sonho de criança. E, até que foi meio embolado, mas deu certo, deu para participar, e faz alguns anos já que eu tenho pensado sobre folclore, sobre tradição. Como eu estava falando, eu posso falar um pouco sobre o projeto agora? Pode. Tá, então, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Silveira Martins, é uma cidade que tem 2 mil habitantes, ela é muito, 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 muito pequena. Ela é uma cidade totalmente colonial, assim, os migrantes italianos chegaram aqui, nessa cidade, e fundaram a 4ª colônia italiana da imigração, aqui. Então, cara, a cidade, imagina aquelas, aquelas nonas, as vós que fazem pão e massa, e purês, e coisas do tipo, e sopa, mais italiano possível é aqui. E a cultura italiana aqui é muito forte, e ela se junta com a cultura gaúcha, que é muito forte também, tem todo o lance do tradicionalismo, e CTGs, e tudo mais, tem os seus lados positivos e os seus lados negativos, mas é um choque de duas culturas, é um choque muito forte de duas culturas, tanto a italiana quanto a gaúcha. E existem coisas muito únicas daqui, como a nossa relação com a comida, como as músicas, elas se misturam, né? E também tem o lance do campo, e de trabalhar com a terra, e de trabalhar com animais, e tudo mais. E eu moro aqui já faz uns quatro anos, e é, assim, é como tu disse, Anderson, a cidade respira folclore, parece assim. Em todos os lugares, eu vejo, eu vejo uma nona, ou um gauchão, ou um tio italianão, narigudo, assim, sabe, brabo, porque ele é italiano. assim como todos os meus parentes. Eu sou italiano, então eu sei bem. E é muito rico aqui tudo, sabe? Então eu me juntei com alguns amigos, e a gente, puxa, será que não tem umas coisas legais aqui? Será que a gente não consegue descobrir umas histórias legais? Uns causos, sabe? Aqueles causos de cidade pequena, histórias, lendas, e coisas do tipo. E a gente começou a entrevistar o pessoal mais idoso da cidade. E que histórias começaram a surgir, assim? Muitas histórias começaram a surgir, a gente começou a entrevistar pessoas da região, e a gente fez uma lista gigantesca de histórias e lendas, e a gente misturou elas e criou histórias, e estamos ilustrando o livro infantil com elas. Esse projeto veio antes da bandeira. Quando eu vi que tinha um projeto de folclore do Brasil colonial, a nível nacional, e ainda era um jogo de RPG, eu fiquei louco, porque parecia que todas as coisas que eu gostava estavam no mesmo projeto. Maravilha isso, cara. Maravilha você ter essa impressão de que, pô, peraí, eu vou trabalhar no quê agora? Ah, meu Deus, mais um trabalho. Chega lá, opa, caramba! Você se encontrar dentro do projeto, isso é fantástico, cara. Realmente, deve ter sido uma sensação bem interessante. Ainda mais você trabalhando com isso, você pensar, porra, nunca... É porque tem isso também, você acha que seu projeto, às vezes, é o único. Ah, não tem tanta gente trabalhando com isso, está um pouco fraco. Enquanto você vê que tem mais gente vindo te chamar, realmente, tipo, vem aqui, me abraça. Ah, estamos juntos agora. Aê, estamos felizes. É mais ou menos isso, cara. E parece que eu tenho a impressão de que isso está se tornando cada vez mais presente, assim, sabe? Os jogos estão saindo com temática brasileira. Eu não sei se é eu que estou prestando mais atenção ou se realmente está acontecendo algum movimento, sabe? É, não sei também. É porque é aquela coisa do carro branco. Eu não sei. De repente, você abre o seu universo de possibilidades. Gabriel, Gabriel, o que você tem a dizer sobre essa questão? Você já tinha uma avó que conta história? Alguma relação com o folclore brasileiro? Desse modo? Então, eu sou aquele nerd clássico, né? Eu gosto de mitologia. Sempre gostei muito de mitologia, desde pequeno. E comecei, eu comecei com o folclore nacional. Não tem como, pela escola mesmo. Comprava os livrinhos de mitos brasileiros quando eu arrumei a internet de escada, eu colocava lá mitologia brasileira, lendas de escambau. Eu acho isso tudo muito divertido, sei lá, tanto nacional quanto de qualquer outro lugar. Eu ia caçar mitologia de tudo quanto é canto do mundo. E quando o Christopher veio falar comigo, eu achei sensacional, porque, tipo, o que eu senti, eu acho que até apareceu o projeto do Christopher, é que o brasileiro não leva muito a sério para o folclore nesse aspecto das lendas e tal. tem todo um viés mais infantil, mais brincadeira, mas tem umas coisas trevosas, tem umas coisas que você vai para o interior, você fica sabendo de histórias, sei lá, do interior do Nordeste, coisa assim, que tem uma série de histórias sinistras, que são super interessantes. Então, a abordagem que eu trouxe para o folclore eu achei muito interessante, justamente porque ele se leva a sério, sei lá, ele, sabe, é aquilo, você olha para um livro do Dungeons & Dragons, você vê, porra, é um dragão, dragão é foda, dragão é muito louco, sabe, tipo, eu quero desenhar um dragão, e porra, eu desenhando meus monstros lá para o RPG, para bandeira, me divertindo do mesmo jeito, eu não senti foda desenhar um dragão, e porra, é folclore nacional, eu desculpo pelos palavrões, eu acho que eu tenho que me segurar um pouquinho, viu, eu não sei qual você é palavrão, cara, ô meu Deus, calma, calma, não tem como bipar você aqui não, se você começar a fazer em sequência, eu vou te mutar, é isso, beleza, então, mas é isso, eu achei muito sensacional o projeto, justamente por esse, esse viés, de levar o, trazer o folclore de um jeito legal, de um jeito divertido, de um jeito como a Ursula falou, que você, você vê um, um jogo gringo, você vê um, sei lá, um Warcraft da vida, é muito, tipo, é maneiro, os caras são aqueles bichão, uma coisa assim, você vê isso com um pouco do foco aeronacional, é uma valorização ótima do que a gente tem aqui, e é muito rico o que a gente tem para trabalhar. Sim, sim, não, e essa questão aí, nós vamos discutir também sobre isso, nossas referências e tal, porque o The Witcher, ele é super aclamado, The Witcher, que é o jogo mais incrível que já lançaram na história do mundo, folclore puro, folclore puro, assim, e a gente perde a noção do que pode ser folclore, de como a gente pode adaptar isso, né, cara, e bem polonês mesmo, que até o próprio autor, ah, deixou, né, aquela coisa do projeto que eu estava falando, ah, não, vai, leva, leva, ninguém vai querer isso não, cara, não pegou, não pegou, o cara deixou o projeto, ah, vai lá, filho, boa sorte aí, cara, falar disso aí é meio complexo, aí, pronto, Witcher, The Witcher, jogo aí, bom, eu acho que o folclore nacional, justamente por essa miscelânea de cultura do mundo inteiro, tem muito pano pra manga, pra ser atrativo pra muita gente, então, sei lá, é muito lindo. Sim, vamos falar agora com a Hernanda Souza, essa mulher secreta, ela está escondida atrás da sua ilustração aqui, como foi o seu contato com o folclore, você já tinha uma relação com o folclore de alguma forma, já feito alguma ilustração relacionada a isso? Sim, eu sou do Recife, né, então, eu acho que não tem lugar melhor pra falar sobre essa questão do folclore, mas a questão do RPG, algo assim grande nesse sentido, foi a primeira vez, foi trabalhando agora com o Christopher, mas, com relação ao folclore no geral, aqui do Recife tem a história do Recife assombrado, né, que a gente tem até a Cruz do Padrão, que é o lugar mais assombrado que tem daqui da cidade, e eu fiz uns trabalhos nessa área, mas não era nada assim grande, era só da área de faculdade, trabalho pra faculdade e tal, mas eu já estava acostumada com folclore sim, Perfeito, perfeito, então, nós vamos, e o seu contato com o Christopher, tá todo mundo falando aqui emocionado, ele veio, falou comigo, foi incrível, a Ursula chegou pra mim, tudo aconteceu, foi maravilhoso, conte pra gente também, como é que foi? Então, o Christopher veio falar pra mim sobre participar do projeto, na verdade foi a Ursula que indicou, e eu já conhecia a Ursula há um tempo já, e o Christopher, acho que o Christopher não me conhecia, na verdade, acho que é a Ursula que apresentou, e, é, mas assim, foi, pegou de surpresa, né, e eu achei até, até legal, porque, como eu já tinha trabalhado na área de folclore e tal, mas, eu não conhecia o Christopher antes da Ursula apresentar mesmo, Então, perfeito, perfeito, agora vamos entrar numa parte mais técnica, vamos falar do, de, de como, como, como trazer esse polimento, qual foi a, como começar, tipo, vamos, vamos falar da, da parte técnica de, de, de fazer o jogo, Ursula, como você pensou assim, pô, vamos polir isso, dessa maneira, vamos fazer isso, começando, assim, da onde que veio, tipo, não tem, quando vocês começaram, provavelmente, as referências ainda eram, menores ainda, assim, ah, vou fazer um, um saci dessa forma, vou fazer uma, um boitatá dessa maneira, como, como pensar isso? Olha, é, todo mundo, tem background, eu, o Cris, o pessoal envolvido no projeto, na primeira rodada, todo mundo tinha um background muito forte em RPG, né, todo mundo começou, não só com RPG eletrônico, sabe, mas com RPG de mesa mesmo, então, a gente sabia o tipo de ilustração que a gente sempre quis fazer, e nunca teve oportunidade, aí, você junta o fato de que a gente tem muito profissional aqui no Brasil, que está trabalhando para fora, então, a gente sabe que o pessoal aqui consegue chegar nesse nível de qualidade, sem problema nenhum, entendeu? Então, a gente pegou essas duas coisas, e a gente desenvolveu, a gente fez alguns testezinhos no início, para saber que, olha, eu acho que esse aqui funciona, foi, inclusive, aquela imagem do AYANGA, que a gente estava usando na divulgação, aquela foi o primeiro teste, tipo, olha, a gente quer um negócio mais com cara de RPG clássico, a gente quer ir coloridão, para chamar a atenção do pessoal, e quando você colocar ele no meio dos produtos internacionais, não é para ter diferença, entendeu? É só isso aqui, só que esse produto é brasileiro. Porque a gente tinha, eu, na minha experiência, principalmente quando comecei a trabalhar para fora, quantas vezes eu tive que responder perguntas sobre, por que o brasileiro não faz tão bem, por que que não, e cara, não sei, sabe, tipo, eu fico muito feliz que aconteceu essa oportunidade com o Cris, porque a gente tem tudo para fazer acontecer. O pessoal estava comentando aí, que é a primeira vez que trabalha com RPG aqui no Brasil, e cara, acho que fazia um tempo que não saiu um RPG nosso aqui, acho que é o seu primeiro RPG com essa pegada no folclore, mesmo, sabe? Eu lembro de alguns outros sistemas que a gente tem aqui, mas esse, nessa pegada, foi a primeira vez. Então, foi um projeto muito legal. E eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de selecionar o pessoal para trabalhar com a gente. O critério da seleção foi bem na coisa do estilo, né? Quem ia estar alinhado com a direção de arte no projeto. E, putz, sabe, dar uma oportunidade de fazer um trabalho legal aqui dentro também, em vez de ser só lá fora, sabe? Então, foi bem divertido, foi bem empolgante, sabe? Aquela coisa, você termina de fazer as planilhas no final do dia, você senta e fala, nossa, isso está realmente acontecendo, cara. Sim, cara, que projeto incrível de se trabalhar, realmente. E a gente tem essa questão, a galera que trabalha muito para fora, e, cara, é difícil você trazer o pessoal de volta. Porque tem uma, eu entendo, é realmente, quando você começa a trabalhar para fora, você abre um universo de possibilidades, você vê que, pô, é, 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 e como trazer essa galera é difícil, porque o Brasil funciona de outra forma. Então, nós, nós temos uma outra dinâmica, nós ganhamos de outra forma, nosso dinheiro, não é, não é assim, ah, vou pagar 100 euros, 100 euros, ah, eu vou pagar, desculpa, cara, vou te pagar 100 euros para fazer essa, a gente sabe que, meu Deus, eu não acredito que eu vou ganhar 100 euros. É, porque assim, para ele não é nada, e para a gente é muito, assim, isso é, a gente vê o Mike Azevedo, grandes, caras incríveis, trabalhando para Blizzard e tudo mais, e, pô, cara, um dia eu quero ser Mike Azevedo e trabalhar para Blizzard. Pô, será que a gente pode trabalhar aqui? Eu queria, eu queria saber de todo mundo, assim, se você tem, qual a experiência de vocês com o, o nosso mercado? Se a gente está olhando muito para dentro, ou mais para fora, assim, já que a Úrsula falou, vou guardar a Úrsula aqui, vou guardar a Úrsula nesse momento, vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, qual a sua experiência? Sei que você está aí, meio que, ainda mais no começo dessa história, você já tem alguma noção de como esse trabalho funciona, se a gente está olhando muito para dentro, até artisticamente mesmo, o cara chega para você e fala, pô, cara, eu quero uma ilustração que nem aquele americanozão sinistro, assim, como é que você acha que está rolando essa, esse mercado? Eu acho que o mercado de games e entretenimento geral está aquecido no mundo todo, só que o investimento de lá de fora é muito maior ainda que aqui no Brasil, entendeu? Agora, eu acho que o que motiva o artista, não é, talvez, pelo menos para quem gosta, não é, não é, somente a parte do investimento, mas são bons projetos, entendeu? Bons projetos que motivam o artista. claro que o tempo que a gente demanda, né, para poder fazer as ilustrações, a gente tira, enfim, todos nós temos que pagar contas, temos que, os nossos compromissos, mas, tendo, por exemplo, para mim, foi muito legal quando eu cheguei na bandeira, por causa que a Sula, o Cristo, eles deram a liberdade para a gente, que, olha, a gente escolheu vocês, e a gente sabia o que a gente queria quando a gente escolheu vocês, entendeu? Então, vocês fiquem à vontade para fazer a arte de vocês. Poxa, não é em qualquer lugar, às vezes você vai ter uma empresa que te paga muito bem, mas não vai te dar essa liberdade de trabalhar, entendeu? Olha, a gente faz questão que você assine o nome de vocês, entendeu? Que vocês coloquem, é, o trabalho de vocês, divulguem na página de vocês, então, então a gente recebeu um destaque, a gente recebeu uma, assim, um, 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 como é que eu vou, é, é, verbalizar isso, mas a gente, a gente recebeu, foi colocado de uma forma, que a gente ficou muito à vontade, e a gente se sentiu valorizado, né, essa palavra certa, né, é um trabalho que valorizou a gente, então, então, por exemplo, para a gente que está começando também, assim, eu tenho um ano, né, como freelancer, só trabalhando como freelancer, então, tipo assim, é muito importante, para a gente poder mostrar o nosso trabalho, e até ter, tipo assim, outros trabalhos, né, poxa, quem é o Rodrigo? Eu estou tendo, por exemplo, participar da live hoje aqui, e muitas pessoas estão podendo ver quem é o Rodrigo, então, acho que tudo isso envolve muito, assim, e motiva a gente a trabalhar, no, tipo assim, financeiro é importante, sim, é importante, mas tem outras coisas também, que, que, que credibilizam o projeto, e, assim, na bandeira, tipo assim, eu posso sair, hoje, assim, encerrar minhas ilustrações, encerrar meu trabalho, e pensar assim, poxa, estou super satisfeito, entendeu? Não vai ter nada que eu vou falar assim, olha, poxa, isso aqui eu não gostei muito não, não foi assim não, entendeu? tudo que eu fiz, e a minha parte, assim, né, eu fiquei muito satisfeito, fiquei orgulhoso, e esse, esse tipo de satisfação com o trabalho, né, eu acho que é o dinheiro que eu compra, entendeu? É, você trabalhar com o blog. Sim, isso é uma questão muito, muito legal, que acontece há anos e anos, acho que desde o começo do Magic the Gathering, aí, tem lá no finalzinho, eu sempre olhava as cartas, assim, olha, quem é, tem um cara aqui embaixo, o nome dele na carta, caramba, deve ser um ilustrador muito bom, o cara aqui é muito sinistro, aí eu começava a colecionar cartas, poxa, amo o John Avon, ai caramba, John Avon, quero todas as cartas do John Avon, coisa de ilustrador, coisa de pessoa que está ligada nisso, aí vê lá no finalzinho, o seu nome na carta, agora o Hathstone, trabalha com essa questão também, pô cara, é uma carta, um jogo, cara, você dar esse destaque para o ilustrador, isso é muito legal, cara, isso é muito legal. Você pode ter certeza, que não tem nenhum jogador que está mais ansioso do que a gente para ter o nosso exemplar. Sim, esse é outro momento no Magic, no Hathstone, que a pessoa estampa a sua carta, ela vai e bota no acrílico, olha a minha primeira carta, que maravilhoso, com certeza, eu devo estar, deveria estar assim, louco. E Marcela, como é que está sendo a sua noção desse mercado, você está conseguindo visualizar alguma coisa, tem uma impressão de como ele funciona, ou está muito no início ainda, como você tem a dizer sobre isso, mercado internacional? Sim, eu estou bem no início, na verdade, então, até não posso falar muito sobre, sobre experiência nacional ainda, além do RPG, né, claro, mas aí, a experiência já começou com tudo, mas, assim, eu já trabalhei com algumas, com artes para personagens de jogos nos Estados Unidos, e outras comissões menores, né, comissões, é comissões, né, a palavra? Comissões. Comissões. Eu fiquei trabalhando com comissões menores, no, também para os Estados Unidos, assim, e, mas uma coisa que eu gostei bastante, de ter trabalhado, pelo menos, aqui, com, com, com a parte do folclore na bandeira, é que, assim, tu sempre vê os trabalhos das outras pessoas, e tu almeja aquela coisa, estilo médica, estilo, não sei, aqueles folclores que estão muito presentes, né, no nosso meio, então as ilustrações tu começa a olhar, e elas são muito interessantes e tal, e, mas às vezes elas, as ideias se repetem bastante. Então, uma coisa que eu adorei, assim, adorei, tá no meu portfólio já, e eu acho que isso é um, eu tô, eu acho que a gente tá na frente, sabe, em relação às criaturas que a gente desenhou. Imagina a besta-fera, quando me deram o briefing da besta-fera, pra desenhar, eu olhei, meu Deus, o que que é isso? Essa criatura, tipo, você olha pra ti, tu já tá terrorizado, e ela tem chicote, e meu Deus, meu Deus, que isso, que absurdo. Então, assim, são monstruosidades, entre outras coisas, voltadas pra cultura brasileira, que a gente não vê muito, em ilustrações fantásticas, então, tem isso no teu portfólio, nossa, eu olhei, assim, meu Deus, é muito diferente, é uma riqueza, assim, que ajuda bastante, sabe? Então, eu não posso falar muito do mercado nacional, a não ser esse, que eu já tô achando lindo, maravilhoso, que é, olha, é muito criativo, sabe? Uma coisa muito, o processo também, de trabalho com a gente, foi demais, eu tive direção de arte da Sônia, do Cri, sobre sempre, ah, vamos botar mais riqueza aqui, vamos contar mais história aqui, então, assim, o meu início de trabalho, eu ainda tenho pouca experiência, mas o meu início foi, já tá sendo excelente, só tem que agradecer. Sim, sim, é um mercado difícil, não tem, se centrou no fantástico mundo, país das maravilhas, tá tudo muito, muito bem, mas é um mercado difícil, é um mercado que tem, muita, muita coisa aí, pra querer acabar com a gente, essa é a verdade, mas não, não quero acabar com a sua magia, a sua alegria. Não, imagina, não, eu já trabalhei como designer também, pra cá, então, eu já tô mais ou menos por dentro. Tranquilo, tranquilo, estão quase lá, assim, clientes e pessoas querendo te engambiar lá, o tempo inteiro, então, fala aí, Guilherme, por favor, dê o nosso, seu parecer aí, sobre o mercado, qual a sua, sua sugestão do que tá acontecendo, você já teve, um grande impacto, alguma coisa já chegou pra você, assim, que você falou, pô, chega, cara, tá difícil esse mercado. Então, o meu background é mais no mercado de jogos mesmo, né, eu trabalho com concept desde 2010, então, é basicamente isso que eu faço, quando eu pego algum freela pra fazer editorial, é um freela que eu faço, assim, no meu tempo livre, final de semana, meio dia, quando dá tempo. Sobre, sobre o mercado de jogos, brasileiro, eu posso dizer que ele tá crescendo exponencialmente, assim, tá sendo bem rápido, as coisas estão crescendo, faculdades estão pipocando por aí, de desenvolvimento de jogos, esse ano teve o edital da Ancine pra desenvolvedores de jogos, acho que tá, assim, tá melhorando muito, sabe, o mercado de jogos. Como concept pra jogos, o ideal, o ideal, assim, é que tu consiga trabalhar com diversos estilos diferentes, que tu não, não, não tem um estilo tão marcado, a ponto que tu não consegue fazer outra coisa. Se surge um projeto com a Cartoon Network, tu tem que saber desenhar os personagens do regular show, da Adventure Time, se rola um projeto com a Rovio, tu tem que conseguir desenhar o Angry Birds, do jeito que eles, que eles são realmente, desenvolver os cenários, do jeito que eles têm que ser, respeitar a direção de arte dos projetos diferentes, né. É uma realidade um pouquinho diferente dessa do, da ilustração editorial, e tu ser o artista que tem aquele estilo, né, naquele, aquele tipo de traço, aquele, aquele uso de cor, e tudo mais. Mas eu vejo que parece que tá crescendo muito também, não só o de jogos, mas o de, é que, aqui nós estamos falando de jogo também, né, é o RPG, é um jogo de mesa, o meu, o meu ponto de vista é otimista, eu acho que vai melhorar cada vez mais, vai ter cada vez mais oportunidades, e a gente vai estar cada vez mais qualificado, tanto no digital, quanto no, no analógico, se tratando de jogos, que é a área que eu posso falar, assim, eu tô otimista, mas assim como, a qualidade dos desenvolvedores tá aumentando, vai exigir mais de nós, ilustradores também, pra que o nosso nível seja cada vez mais elevado, pra que a gente consiga acompanhar esse crescimento do mercado. Sim, sim, talvez até mais, né, porque aí a porta de entrada, são os ilustradores, que tá lá na capa do negócio, eu quero que o ilustrador faça um negócio incrível, a pessoa vai comprar, ela vai olhar e vai falar, que eu quero, é agora, então é, o ilustrador vai, chibata, chibata no ilustrador, Gabriel, por favor, qual é a sua impressão do mercado nacional e internacional, você tem alguma experiência já internacionalmente? Os primeiros trabalhos internacionais que eu peguei foram esse ano, estão acontecendo, a experiência tem sido bastante legal, é tipo, porque a minha referência que eu tenho aqui, no Brasil, com ilustração principalmente, as experiências que eu tive, foram muito em relação, tipo, o prazo é sempre pra ontem, porque é pra publicidade, na maioria das vezes que eu fiz, então é pra ontem, eles querem uma qualidade pra daqui a um mês, só que eles querem que entregue amanhã, então, isso é uma coisa que acontece bastante, eu acredito que o projeto da Bandeira, foi bem diferente nesse caso, que você se sentia valorizado como ilustrador, você se sentia que tinha um cuidado em você entregar uma arte com qualidade, justamente pela ambição do projeto, então foi bem bacana, e foi basicamente, eu acho que o primeiro projeto que eu pude trabalhar com pintura digital aqui no Brasil, porque foi esse ano que eu comecei a trabalhar com pintura digital, e não com arte flat, ou arte cor chapada, ou coisa do gênero, que foi muito pra publicidade, então eram coisas que tinham que ser extremamente rápidas, eu acho que, pela minha experiência, o projeto da Bandeira foi uma coisa diferente. Quanto ao mercado de fora, você vê também que eles têm uma, a preocupação é bem parecida, tipo, eles têm mais prazo pra você conseguir desenvolver uma coisa de qualidade que não vai desnivelar o projeto deles, caso você, eu com o iniciante, e alguém mais avançado vai trabalhar pro mesmo jogo, eles não têm pra você trabalhar pra atingir aquele nível ou próximo a... então é uma estrutura diferente, um jeito de pensar diferente. Já no mercado de games nacional, a minha única experiência realmente foi com a Bandeira, e foi extremamente positiva. É, eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Hernanda, sabe o que eu tava pensando agora? Você, se você quiser se intrometer na conversa e falar alguma coisa, você não vai poder levantar a mão. Não. O que você tem a dizer sobre essa questão? Eu tenho sede de não poder levantar a mão. De não poder levantar a mão. No mercado, como você tem lidado com ele, qual tem sua experiência. Já chegou algum jovem e falou assim, pô, você trabalhou pra Bandeira, eu quero que você trabalhe pra mim também. Como é que tá acontecendo isso? Olha, nesse exato momento, sim, já apareceram pessoas já perguntando sobre. Mas a minha experiência começou no mercado fora, né? Eu não tenho, assim, nenhuma experiência, não tenho nada a dizer sobre o mercado nacional, porque eu cheguei de paraquedas. meu primeiro trabalho com o Brasil foi justamente o RPG da Bandeira. E questão do mercado trabalhando pra fora, eu só tenho experiência lá. E os trabalhos que eu fiz foram, assim, tão grandes quanto, mas nada, assim, que eu achei interessante a ponto de sentir orgulho, até porque a gente tá falando sobre o folclore brasileiro, né? Mas eu espero que o mercado nacional continue crescendo, que nem os meninos falaram aí, até porque eu acho que aqui não falta gente interessada pra trabalhar nessa área aqui dentro. E só falta oportunidade, né? Porque eu conheço muitos artistas da área que tão começando também, que tem um portfólio muito bom e só tão esperando a oportunidade de trabalhar com algo nacional e até agora nada, né? Mas, assim, as coisas tão começando a aparecer agora. ainda bem. Sim, sim. Tem muita gente que pensa assim, ah, só vou trabalhar quando eu for trabalhar pra fora. Ah, e mercado nacional não dá dinheiro nenhum. Eu só vou trabalhar só trabalhando pra gringo que eu ganho dinheiro. A ilustração não é legal pro Brasil e tal. Eu tinha essa linha de raciocínio até um tempo atrás também por conta do... Isso é justamente isso. Eu acho que é até falta de divulgação. O artista brasileiro em si, ele não... Ele fica, que nem você falou, ele fica mais focado no mercado internacional. então... Vou fazer um atendo aí. Spoiler. Lá fora também paga o mal. Ah, sim, sim. Sim, eu tenho essa sensação de que a gente vive em duas bolhas diferentes. O pessoal que eu conheço de artista e ilustração, esse estilo que a gente tava trabalhando, o pessoal tem um foco maior em games. E o pessoal do editorial e da publicidade não anda nas mesmas comunidades online que a gente anda. Então parece que são duas bolhas. Que eu tenho a sorte de ter contato com as duas por causa do meu tempo de publicidade. Então, os sites que o pessoal usa são diferentes, a forma que se divulga é diferente e a forma que se busca os potenciais ilustradores é diferente. Então é interessante ter esse pessoal todo trabalhando num projeto brasileiro porque a gente ajuda a construir essa ponte. A gente tá aqui, a gente tá disponível pra trabalhar, entendeu? E, honestamente, tem clientes aqui que vão te pagar um valor muito, muito razoável pra você trabalhar, sabe? Você não vai conseguir competir com as empresas grandes lá fora, mas pouquíssima gente vai, né? Então, inclusive outros clientes internacionais, mas, putz, dá pra trabalhar super bem aqui dentro do Brasil. Sim, mas isso é uma questão muito polêmica, eu não sei se a gente puxa essa questão aqui, que a pessoa, às vezes, ela acha que, pô, eu não vou cobrar tanto no Brasil porque o cara não vai pagar, aí o cara tem lá uma dinheirama esperando, aí o cara cobra nem 10% daquilo, aí ele, pô, beleza, o cara vai fazer uma ilustração incrível e eu vou ficar com esse dinheiro aqui todo pro caixa da empresa. Tem isso, essas situações são polêmicas. É, tem o geralzão do aprendam a cobrar, sabe? E isso vale pra cliente aqui de fora e aqui de dentro. Acho que o Camilo quer falar. É, tem uma discussão aqui também que acho que é interessante a gente falar, mas é porque não é a primeira vez, nós já vi uns dois ou três vezes falando que o mercado de board game tá crescendo muito, entendeu? Eu não sei se isso é alguma coisa assim específica do Brasil ou se é algo que tá andando na contramão da tecnologia, mas a verdade é que os jogos digitais eles individualizam muitas pessoas, né? Ainda tem os multiplayers assim, mas é cada um na sua casa e no seu computador. O board game é um estilo de jogo que reúne os amigos, entendeu? Numa mesa pra tocar ideia, pra conversar e pra se divertir. Então eu acho que esse tipo de entretenimento tá crescendo e tá realmente indo na contramão, né? Dessa individualidade que a tecnologia traz. Então eu acho que é muito positivo. Então é um estilo de jogo que eu acho que não vai morrer assim por ser ali tradicional ali, Papel e tal. Hernanda, você quer completar alguma coisa do que você tava falando? Você quer complementar o que a Ursula disse? Não, não. Tá ok? Tá ok. Então vamos partir pro próximo assunto aqui. É que eu queria falar também com vocês sobre... Eu já vou falar com a Ursula logo que ela vai, acho que, encaminhar essa conversa. Vocês estão prontos pra se tornarem referência? Porque o folclore tem muita falta disso. Olha, nós temos... Vocês, não sei se vocês têm essa noção, já pararam pra pensar sobre isso, mas só essas ilustrações que saíram agora já entrou pro aquele Pinterest de referência de uma galera, assim. Você, você... Como é... Como trabalhar isso? Porque assim, você vai se tornar uma referência folclore brasileiro tipo Blizzard? Você vai fazer um negócio bem mais brasileiro? Como é que você... Você tá pronta pra se tornar uma referência da galera chegar e falar, cara, eu quero um jogo igualzinho do A Pandeira do Elefante da Arara? Olha, aí você vai bater em todos os pontos fracos de artista, né? Definitivamente não. Moço, eu fiz um desenhinho ali, entendeu? Eu fiz o melhor que eu podia, fiz com muito amor e carinho, mas referência é uma palavra muito pesada. Mas, com certeza, a gente tinha a intenção de que o pessoal que espalhasse, entendeu? Eu não posso negar que a coisa foi meio pensada pra isso. Porque, cara, faltava, tem muita folclore que você jogava lá e você não achava nada de referência visual. Então, a gente vai começar a tapar esses buracos todos, sabe? Mas, se a gente fizer isso certo, a cultura vai ramificar em cima disso, entendeu? Mas a gente prefere não pensar nessas consequências, senão a gente fica nervoso. Isso é verdade, isso é verdade, porque é engraçado como isso funciona. Não sei se o Rodrigo já parou a pensar sobre isso também, porque, assim, é muito... Eu sei, a internet funciona de uma maneira bizarra, assim. Daqui a um ano, esse jogo já vai estar no Pinterest de todo mundo, o chefe de agência vai estar lá, olha aqui, é possível fazer jogo brasileiro? O que vocês estão fazendo o que aí? Então, assim, você se tornar essa referência é algo que não depende de você. Mas você já parou a pensar sobre isso, Rodrigo? Eu realmente, o questionamento que você está fazendo agora, eu não paro o processo não. Agora, eu sei que se você digitar Saci Ferreria no Google, só vai aparecer ilustração da Sula. Eu sei. Vamos deixar a Sula encabolada. Mas é legal, cara, é legal pelo menos iniciar, entendeu? Já que a gente está falando de início de mercado, início de trabalho, né? E de referência, que bom que seja, pelo menos, assim, se a gente não for aquela... ainda, eu falo por mim, eu estou no início, eu ainda não for capaz de ser uma referência a mais, mas pelo menos referência, pelo menos eu vi aí no chat pessoas que estão pensando, pessoas que querem saber sobre a faculdade, se a faculdade influenciou ou não, como fazer... Eu vi pessoas também aqui no chat falando que ia ter o maior prazer em trabalhar num projeto desse. Então, assim, existe níveis, né? Para algumas pessoas, elas estão no nível superior, elas são as nossas referências. Mas sempre tem gente começando, então, que a gente seja o início aí de alguma coisa maior e se puder ser referência de alguém, é o preferido, entendeu? É ótimo. Marcela, você, eu queria dizer para você que você já está aqui favoritada no meu Art Station, tá bom? Eu botei a sua arte aqui no meu albuzinho separada e você é minha referência. E agora? Ai, meu Deus. Ai, cara. Eu não estou preparada para isso, sinceramente. Assim, eu acho que é bem isso que o Camilo falou, sabe? Tem níveis e níveis de referência, mas quando tu chega fazendo um projeto, assim, tu fica, nossa, meu sonho, tu faz com tanto carinho, tu nem, no final, tu nem pensa nisso, sabe? Só pensa em entregar aquele trabalho legal que eu sempre quis ver e aí, de repente, as pessoas começam a falar, nossa, pois é, muito novo, muito diferente, né? Bacana. Estou salvando aqui, olha só, aqui, mas, e fica muito, gente, mas como assim? A gente sempre, eu não sei, eu acho que porque a gente sempre busca melhorar sempre mais e mais e mais o nosso trabalho, a gente sempre pensa, não, você pode melhorar alguma coisinha e tal? A gente tem que, às vezes é bom parar pra pensar diferente, né? agora que você falou isso, isso é um pouco novo pra mim ainda. Eu te marquei lá no Nubia Mansi, que o Nubia Mansi é uma página que compartilha arte de negros, como as pessoas desenham os negros e tal pelo mundo afora, toda representatividade possível, e a desenho da Marcela estava lá, eu marquei ela e sabe que aquela página é uma referência, está se tornando uma referência mundial relacionada a isso, então, cara, isso também, trazer representatividade, a bandeira também vem muito com essa bandeira, né? De trazer o ponto de representatividade também, e, cara, aquilo e o momento ali é um momento muito legal. Ai, é verdade, é muito legal. Eu acho que, assim, isso, o carinho que a gente tem recebido, sabe, em função das pessoas reconhecerem o nosso trabalho através de um tópico muito diferente, né? Apesar de que agora a gente está, é aquilo que tu comentou dos carros brancos, né? A partir do momento que a gente está dentro, a gente começa a reparar em tudo, mas é legal fazer parte, assim, do descobrimento de alguém, sabe, sobre, nossa, folclore, esse folclore é muito legal, sabe? Então, isso é, eu não tenho nem palavras, é aquela coisa, né? Tu falou, eu estou absorvendo, talvez um dia, quem sabe, caia a ficha. Mas eu acho que é muito, é muito louco isso, é muito louco. Sim, está todo mundo abobado, todo mundo pensando aqui, caraca, se ele for me perguntar isso, eu não sei, mas eu sei, eu sei que o Guilherme tem a resposta na ponta da língua, porque ele já está trabalhando com folclore há mais tempo, e ele até pensava assim, pô, cara, e se acontecer? E se agora a cidadezinha que eu vou trabalhar vier falar comigo assim, cara, você é um cidadão, muito cidadão importante para a cidade, o que você tem a dizer sobre isso? Eu vou pedir um nome de rua daí. Mas fala aí, o que você pensa? Você está pensando aí em se tornar uma referência de um trabalho sobre folclore, de um trabalho sobre cultura, as pessoas falaram assim, cara, eu lembrei da história da minha avó contando, o que você tem a dizer sobre este momento que você está vivendo aí, você está indo na cidade, você está vivendo o momento. Sim, sim. Cara, eu não penso muito sobre isso, não. Eu confesso que eu tento evitar até esse tipo de pensamento assim, ser referência ou... Não sei, é uma coisa pessoal, tá? Mas talvez lide com o ego assim, de uma maneira que eu não gosto, eu tento evitar o máximo, assim. É uma escolha minha, talvez, eu sei que não é para todo mundo, mas eu tento evitar esse tipo de pensamento que me coloca como... Sei lá, que me coloca no centro de certa forma e a maneira como as pessoas me enxergam. É meio ripongo, assim, mas eu tento evitar isso, assim, é o máximo que eu consigo. É uma batalha, é uma batalha de área, assim, para mim, sabe? em vários aspectos da minha vida social, eu tento trabalhar com o ego. Mas, assim, eu acho que o conhecimento é uma coisa que ela tem que ser... Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser passada adiante. Eu gosto muito de conversar sobre arte, sobre ilustração, sobre o mercado, sobre todas essas coisas e se eu puder ajudar alguém a entender um pouco melhor alguma coisa que essa pessoa está aprendendo agora, cara, é uma das coisas mais nobres, eu acho, que a gente pode fazer é passar adiante o nosso conhecimento, né? Nesse aspecto, eu me sinto, assim, me sinto privilegiado em poder passar adiante coisas que eu já vivi e conhecimento e ensinamentos. Sim, isso é folclore, é folclore. É folclore. É, é folclore, na verdade, é exatamente isso. E, assim, eu estou muito curioso, eu estou muito curioso para ver a reação das pessoas que a gente entrevistou aqui em Silveira Martins quando elas lerem os contos que a gente escreveu e quando elas verem os personagens que a gente desenhou baseados nos avôs delas, baseado no tataravô, baseado no pai. Eu estou louco para ver o que vai acontecer, porque eu não sei, a gente fez uma mistureba das histórias, a gente misturou uma história com a outra, a gente mudou o final, a gente tentou fazer uma salada de frutas, assim, com tudo que a gente absorveu das pessoas e eu estou muito curioso para saber como que elas vão reagir e se elas vão gostar ou não. Eu não sei, eu espero que sim. Sim, nós vamos entrar nesse papo aí quando eu voltar para a Úrsula, eu vou perguntar também como adaptar sem tirar tanto do original também, isso é uma questão, mas vamos falar com o Gabriel agora para ver se ele já está pronto para se tornar uma referência, porque já era, já era, sabe que chegou o momento de se tornar uma referência. Nunca, nunca, eu nunca vou estar pronto para isso. Sei lá, cara, eu acho que, tipo assim, cada vez que você posta uma imagem, parece que você está pulando de paraquedas, sabe? É um lance que, tipo, eu falo que as imagens que eu passo para o cliente, ou que vai para o meu portfólio, é só demais se eu gostei delas por mais de cinco minutos, porque passou de cinco minutos, eu estou detestando ela, eu estou achando aquilo uma tranqueira. Então, quando vem alguém para falar para mim que, nossa, eu viria uma referência para ela, ou que, sei lá, nossa, gostei do teu trabalho, que me ajuda a fazer isso, para mim é um presente, cara, de, sei lá, eu não sei me dar não, eu fico mó feliz, eu fico super feliz de ajudar, porque, principalmente, eu não entendo, cara, por que você acha que eu sou bom assim? Você não justifica, mano, e, porra, eu só fico muito feliz de ajudar, mas, sem referência, eu não sei lidar com isso, não, eu não sou bom nessas coisas, não, e nem me considero também. Pois é, isso é muito louco, isso é muito louco, porque, um monte de gente aí que é referência mundial, o cara é referência de todo mundo, aí você pergunta para o cara, pô, cara, você é referência de todo mundo, o que você acha de ser uma referência? Pô, você é referência não, velho, sua referência não, não sei se é isso não, referência o quê? Você pergunta para o Mike Azevedo, é a mesma coisa, pô, não sei que referência o quê, cara, vamos tomar um chopp, vamos fazer um negócio, pô, cara, calma aí, vamos lá, você é uma referência, isso é uma coisa que independe da gente, porque o impacto, eu acho que é de cada um, você às vezes gosta muito de um ilustrador, de um artista, mas outra pessoa do seu lado, o artista também, não gosta tanto, mas o seu impacto com a arte dele é o que importa, aí a arte do Gabriel chegou em alguém que o cara falou, caraca, cara, é isso que eu quero da minha vida, que todo mundo pode passar por isso, e com folclore, a gente tem uma questão que é a falta de referência, então a gente vai buscar na internet uma hora, vai chegar até vocês, eu quero saber agora da Hernanda, e se ela está pronta, a Hernanda é internacional, ela é das cavernas, mas ela é internacional, e que como, vou buscar lá o folclore, vou encontrar a Hernanda agora, e agora? Olha, eu não estou preparada não, que nem todo mundo daqui, eu não me considero referência, nem um pouco, mas eu estou feliz, principalmente de estar fazendo a ilustração da questão de representatividade, porque fazer personagens negros e tal, era uma coisa que eu sempre tentei colocar bastante no meu portfólio, e eu fiquei muito animada quando o Cris e a Ursula pediram para fazer personagens desse universo, com relação à questão de personagens negras, e personagens que estão numa posição, entre atos, assim, de poder, né, e eu gostei muito, então, acho que assim, essa questão de representatividade, eu não sei se de referência, quer dizer, eu não sei se eu me consideraria, mas, na questão de representar, eu fico muito animada, eu fico, como é que eu posso dizer, acho que eu fico até ansiosa, na verdade, porque é muito difícil encontrar personagens negros, não é para ser sincera, não é uma coisa que a gente encontra o tempo todo, é uma coisa que está aparecendo de uns tempos para cá, mas, é, eu fico feliz de estar colocando um pouco do que tem no meu postfólio em trabalhos oficiais, assim, em grandes, projetos grandes e tal. Sim, eu espero que você esteja feliz mesmo, porque você falando e sem ver a sua cara, eu sei, você, ah, eu estou feliz, eu estou feliz, eu espero que você esteja feliz mesmo, porque isso é muito importante, inclusive essa imagem, essa imagem que está aí no meu avatar é uma personagem do projeto do Ludo, que isso era até, a minha inteira. Sim, sim, os links estarão todos na descrição também, eu vou atualizar depois, se todos aqui quiserem mandar links individualmente, algum outro link que queira, botem lá no grupo que a gente fez, e eu vou postar todos eles como uma referência, porque esta live aqui também será uma referência, então, eu vou falar com a Úrsula agora sobre como, como adaptar isso, né, porque referência, beleza, sou referência agora, haha, sou referência, mas como você chega lá, como você, ah, eu quero fazer o saci de outro jeito, eu quero fazer isso de outra forma, não que é igual ao City do Pica Pau Amarelo, por exemplo, como é que você vai para o outro lado, como você vira uma referência, e ainda tem isso, é referência, mas não é, não é para chegar na Blizzard, é para ser parecido, como é que, como é que você chega nesse meio do cara, você fica confuso com isso, é muito, é muito posicionamento de mercado, né, o pessoal estava falando no início da introdução, formação de cada um, na verdade, eu fugi da faculdade, e aí, por causa disso, parece que eu fiz um monte de pequenas faculdades ao mesmo do caminho, sabe, então, tipo, quando a gente começou a pensar a respeito disso, tinha muito de posicionamento de mercado, o que que acontece, a gente tem algumas imagens do folclore brasileiro que são muito fortes, elas só estão, no geral, infantilizadas, e culturalmente falando, a gente tem muito problema ainda de que isso é para criança, e se bate no isso é para criança, a pessoa mais velha não consome, e a gente queria quebrar essa barreira, mas, a gente queria que esse ícone fosse identificável de cara, e a partir do momento que esses ícones estão bem posicionados dentro do projeto, a gente pode introduzir os outros designs tangencialmente, que a coisa começa a funcionar, então, por exemplo, a imagem do Saci não tem muito o que mexer, você só coloca ela dentro da direção de arte, o Boitatá, por exemplo, a gente já deu mais uma, já deu uma incrementada, eu lembro quando estava pesquisando, ainda tinha muita discussão a respeito da cor do fogo, como é que fazia ou não, e a gente foi pela descrição do romance, que é fantástica, e quando você coloca um junto com o outro, o Saci junto com o Boitatá, ele funciona, ele está dentro do mesmo universo, e agora que a gente criou esse contexto, você começa a criar essas criaturas que não estavam, não são tão difundidas dentro da cultura brasileira no momento, mas, como fica tudo dentro do mesmo projeto, elas conseguem se inserir, e o pessoal começa a prestar atenção nelas também, foi uma coisa bem divertida de fazer. Sim, cara, imagino, que confusão é isso, meu Deus do céu, você criar alguma coisa nova a partir de algo muito antigo, e você tem que fazer esse link, o cara tem que olhar e falar, pô, mas isso é o Saci? mas isso é o Boitatá? Mas isso é, isso também é difícil, porque você tem que falar com o brasileiro, com o cara que lembra, que tem gente que também não conhece. Você tem que falar com o brasileiro, exatamente. Essa era muita da discussão, sabe, o nosso público-alvo é o brasileiro, não é uma coisa feita lá para fora. A gente vai fazer um negócio no padrão de qualidade internacional, mas o nosso público-alvo é aqui, quem tem que reconhecer são os brasileiros, porque senão a gente vai começar a consumir cultura do mesmo jeito que a gente consome cultura lá de fora. Você pega o europeu, é tudo muito legal, mas você não sabe de onde veio, para que veio, sabe? Então, é muito mais legal quando a gente tem esse contexto. Não, com certeza, com certeza. Então, agora vamos entrar no momento perguntas, já estamos aí há quanto tempo de live? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, uma hora, uma hora e pouquinho? Então, vamos começar aí, se vocês tiverem perguntas para falarem aqui neste momento, essa é a hora, vamos entrar aí no Hall das Perguntas. Muita gente está perguntando também quando é que lança, eu ia fazer uma pergunta que era sobre a exposição, eu ouvi falar alguma coisa, vai rolar uma exposição, eu ouvi demais, eu não sei, você pode falar um pouco sobre isso, está todo mundo aqui que não sabe se vai virar referência ou virar exposição, como é que... São coisas diferentes, né? Queria fazer um adendo sobre referência, antes da gente falar sobre exposição. Acho que a coisa mais divertida sobre referência é que você nunca sabe quem está prestando atenção em você. Então, eu me surpreendi que eu tinha um canal de live stream antes de YouTube, antes dessa coisa toda, eu tinha um site chamado live stream. E eu nunca tinha muita gente naquele canal, mas eu fazia stream lá com mais constância. Foi dois anos depois que o pessoal chega na Comic Con Experience, que tem lá no final do ano, e fala, nossa, eu assisti os seus streams e nunca fez um comentário. E aí você descobre que estava todo mundo te assistindo a desenhar, entendeu? Então, tipo, dá um nervosinho. Então, assim, você nunca sabe quando que você é referência de alguém. Então, sempre faz o negócio o melhor possível, sabe? Coloca seu coração dentro, porque você nunca sabe quando é que você está influenciando os outros. Tem muita chance que seja nos momentos que você menos espera. Dito isso, nossa, a exposição, cara, vai ser a primeira também. Olha aí nervosinho. Então, a gente vai fazer uma exposição em Porto Alegre, lá na Galeria Hipotética. É dia 30 de setembro. A gente vai ter painel, os artistas vão estar lá, vai estar todo mundo indo para Porto Alegre, e vocês estão todos convidadíssimos. e, nossa, eu estou bem empolgada. Falta tempo ainda, eu quero que chegue agora. Mas vão ser as artes que a gente já conhece, vão ter artes inéditas, como é que vai funcionar essa exposição? Vai ter um pouquinho de cada artista, a gente vai levar alguns originais do que eu trabalhei no Board Game, e vamos ter as artes do livro, né, bonitinha. Vai ter print, vai ter... A gente está preparando, estamos soprando com carinho. Perfeito, perfeito. Mikael Kits, nosso amigo Mikael Kits, já mandou uma mensagem aqui agora, uma pergunta, vou ler. Como ocorre a pesquisa de referências? Onde vocês vão para entender e retratar livros, sites, pessoas? Qual é o sistema? Tem algum sistema que vocês recorrem? Todos vão poder responder para qualquer referência também, não só nacional também. O que vocês preferem? Ah, Google suficiente? como é que você busca? Ainda mais quando você fala do Brasil, é tudo mais esquisito, você não sabe para onde procurar direito, como é que fica. Quando eu comecei a fazer a pesquisa de referência, eu comecei muito na base do mito mesmo. Quando eles iam descrevendo, eu pegava cada uma das palavras-chave que o pessoal usa para descrever as criaturas e ia atrás de cada um desses elementos. E aí você fazia um teste para ver como é que você conseguia fazer uma coisa e encaixar na outra. Às vezes eu chegava a uma conclusão que foi... É quando a coisa se confirma, né? A gente estava discutindo que a origem dessas coisas é da intersecção cultural de várias origens. E você vai fazendo essa dedução e você chega, nossa, isso aqui lembra a criatura de tal lugar. Isso aqui lembra essa outra criatura desse outro lugar aqui. E aí você dá aquela ajeitadinha para ficar parecendo mais com o nosso. Mas, no geral, eu me baseei direto nos folclores mesmo, nas contos e nas lendas, e fui atrás dos animais e das criaturas que eles escreviam. Então foi muito baseado no real e ver como é que essa coisa encaixava. Sim, sim. Mas alguém quer falar sobre referências? Referências. Como vocês capturam as referências? Pode levantar a mão? Pode... Vou passar aqui a palavra. Não? Ninguém? Ninguém? Fernanda, você que não tem mão? Não? Não. Tá ok. Então vamos passar para passar uma pergunta. Felipe... Ah, começou... Ah, a Marcela levantou a mão. Marcela, vamos lá, Marcela. Oi. Não, assim, eu acho que isso até é uma boa referência para todos os ilustradores em geral. Eu não sei, eu costumo ser bastante organizada com as minhas referências, eu gosto muito do Pinterest para isso, geralmente lá. Eu não sei o que tem no Pinterest, cara, é que tu põe as imagens lá, é tudo muito lindo, é tudo muito focado, já no Google é tudo muito estranho. E tudo com... com uma qualidade de imagem também é sempre pequenininho. Então, o Pinterest é muito bom para isso e geralmente eu faço pastos já direcionado para isso. Então, já fica uma coisa mais organizada e é bem o que a Sula falou. Às vezes a gente vem com um desafio, principalmente para as bestas, né, do RPG. Eu tive um desafio de desenhar o... Quando eu desenhei a besta-feira, ele era um lobisomem, mas a parte de baixo dele era pata de cavalo. Então eu pensei, meu Deus, mas um lobisomem brasileiro, como seria? Hum, lobo-guará. Deixa eu ver como é que é o lobo-guará. Aí é um lobo bem magrinho, parece uma raposinha magrinha. Nossa, como é que ficaria? Como é que eu vou deixar um lobo-guará assustador? Então, assim, tu começa a pegar muitas referências desde lobisomem, lobo-guará, tudo juntinho. Então, geralmente eu botava numa pastinha assim, tentava fazer um mood board, geralmente, que é um painel com várias imagens ali para ajudar no processo. Enfim, eu acho que isso ajuda bastante, sabe? Sim, sim. Um pouquinho antes do processo eu acho essencial. Assim, eu gosto do Pinterest, mas tem uma questão muito complexa com ele, que é quem fez? Tem algumas ilustrações, algumas coisas que aparecem no Pinterest, que é tipo assim, ela vem do além. Tem lá. Se o cara não coloca a assinatura dele, o site dele, alguma coisa lá, estampada, eu sou eu que fiz. Ninguém sabe, ninguém viu. É um problema de referência do Pinterest, que eu fico assim, meio com o pé atrás do Pinterest. veio da internet. Veio da internet. Por isso que é muito bom colocar o seu endereço, né? Sim, eu acho que você faz. Exato. Alguém já teve alguma... A assinatura, o site no pertinho. Alguém já teve alguma ilustração, a Úrsula, com certeza, alguma ilustração roubada que ela chegou. Sim. Pô, caraca, a ilustração foi roubada, tá em outro lugar, tá em outro jogo. Já pensou? Caraca, aconteceu isso? Outro jogo não, mas eu fiz um trabalho pra uma boutique aí em Porto Alegre, e aí, cara, eram três menininhas bonitinhas e alguém pegou e fez um... Tirou o cabelo de um, colocou na outra e fizeram capa de caderno e tava vendendo em Porto Alegre mesmo, sabe? Só que como você fez trabalho pra clientes, você só manda foto e fala, olha, roubaram a propriedade de vocês aí, entendeu? De trabalho pessoal meu, cara, eu já achei séries inteiras de papelaria, caderno, agenda, estojo, com umas ilustrações de Zelda, vendendo em site chinês. Então, a sua acontece. Não, acontece. É que assim, não basta roubar, né? Também tem que modificar a arte, deixar ela linda. Sim, bonita, da maneira que o cara quiser, né? Ele vai gerar cabelo, botar a cor do cabelo diferente, aí você não encontra mais a arte nunca na sua vida, né, cara? Porque nem se você botar no Google pra procurar aquela imagem, você vai achar, porque ela virou outra coisa. Tem uns ilustradores aí muito sacaninhas por aí também. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Já teve arte roubada? Já está pronto pra isso? Não? Vamos pra próxima pergunta? Faz parte do aspecto referência também, eu acredito. Sim, sim, sim. Com certeza. Começou, começou ao show das perguntas, qual é o brush que você usa? Qual o melhor dispositivo, qual o melhor dispositivo, o aparelho pra se desenhar e fazer ilustrações? Mas Felipe Duarte pergunta, a Úrsula aí está com o seu sintique ou um monitor gigantesco fazendo uma luz impressionante nela? Eu acho que isso chamou a atenção das pessoas. É louco, sim. Gente, olha, vocês não precisam de hardware top pra começar a trabalhar. Eu tenho um comandador montadinho porque isso é meu trabalho a tempo integral. Inclusive, eu estava fazendo uma outra live com a Luísa esses dias e a gente estava comentando a respeito de, pô, a gente tem que se sustentar, né? Então, isso aqui é meu workstation, sabe? Isso aqui é investimento. Você não começa com isso aqui. Você trabalha e chega aqui. Então, assim, o que você precisa? Você precisa de um computador funcional, você precisa de uma tablet com sensibilidade à pressão. Entendeu? Isso é o que você precisa pra trabalhar. Lápis, papel, muito bom, sabe? E, claro, aí, depois que você começa a criar gostos, você vai pras áreas que você mais curte. A Sintiq mesmo, ela é bem controversa. Tem muita gente que não gosta. Ela é uma ferramenta cara, eu gosto bastante, mas tem muito ilustrador profissional aí que não conseguiu se adaptar. Então, não é mandatório. Você precisa da sensibilidade à pressão. Tendo isso, divirta-se. Sim, alguém quer falar sobre técnica aí também? Qual brush você usa e coisas assim? Não? Vamos partir? A Hernanda ameaçou ali, ela falou, não vou falar nesse assunto, não vou tocar nesse assunto porque é muito polêmico, não vou falar disso não. Então, vou deixar a próxima, vamos mudar de pergunta aqui, que é uma pergunta que eu vou até direcionar pro Rodrigo porque ele fez um muito legal. Quais cursos vocês recomendam para fazer no mercado de ilustração, pintura digital, etc.? O Anthony Bidziart perguntando aqui. Você fez um curso bem bacana aí, cara, que tem lá no seu portfólio. Você pode falar mais sobre isso, se você quiser também recomendar? quando eu comecei assim, eu fui indicado para fazer o curso da ICS, para mim foi ótimo, com visão de águas assim, por causa que a frequência que eles ensinam lá e eles vivem lá, trouxe as informações que eu precisava e hoje eu consegui estudar sozinho, mas também na internet tem, assim, tem muita coisa boa hoje, entendeu? Você tendo como pesquisar, como baixar o material, também já fiz mentoria com a sua, que está aqui no presente hoje. Miguel, é uma possibilidade também de você estudar, né? O curso da ICS eu fiz pintura digital com o Mike Azevedo, foi ótimo para mim, então, tipo assim, você tendo condição de pagar um curso, né? Eu acho que tem professores aí com excelente know-how no Brasil ou se você ainda tiver condição de pagar, tem exterior para você poder estudar. Agora, você, aí eu, poxa, estou sem condição agora, estou sem dinheiro, porque como eu estudo sozinho, tem, entendeu? O próprio Mike, aí o Rafael, eles fizeram um FAC para artistas iniciantes, assim, tem muita gente disponível para poder ajudar, tem o bate-papo ilustrado, o Iconic, entendeu? assim, essas coisas só vieram depois que a gente já tinha começado a batalhar aí. Agora, para quem está começando hoje, cara, tem muita coisa boa aí, principalmente material brasileiro, então, acho que todo mundo tem servido para estudar sozinho ou em algum curso. Ursula, você tem algum curso? Isso é muito importante, esse é o curso que vem primeiro. Ursula, você tem algum curso para indicar aí para a gente? Eu acho que você tem algum, ao afro. É, então, o momento da propaganda aí, eu tenho a minha mentoria online mesmo, a gente tem turma domingo e segunda, que a ideia não é exatamente uma aula, é uma mentoria. O que acontece? Às vezes o pessoal, como contexto, na internet você tem muita teoria, tem coisa muito boa de graça, sabe? Tem tudo no YouTube, por isso comentários sobre fala inglês. Tudo que você quiser de fundamento de arte está bem explicado e está lá, tem cursos inteiros, entendeu? E aí, na hora que você senta para produzir, a coisa não funciona exatamente do jeito que você quer. Então, a mentoria, ela é pensada nisso, sabe? A gente tem um grupo de autodidatas muito grande aqui no Brasil e às vezes a gente trava, a gente leva muito tempo para passar daquele obstáculo em específico. Então, a minha ideia é ajudar o pessoal com isso. Você chega lá, tipo, estou tentando fazer isso, não estou conseguindo, o que está faltando? A gente conversa, a gente analisa e a gente tenta destravar o caminho para a pessoa conseguir produzir o que ela está querendo produzir. E em questões de curso também, eu fiz bastante curso lá fora, fiz curso aqui, estou fazendo um curso com o Hiro Kawahara, que está sendo fantástico, fiz curso no Esculismo e fiz curso num site chamado CGMA, que é muito bom também, fiz as aulas online do Proko e, gente, sério, hoje em dia, tendo inglês, você tem muito acesso a muita teoria, muito legal, sabe? então, procura a teoria, começa, sabe, YouTube mesmo, tem muito canal muito bom lá e, sabe, quando você tiver, quando você sentir aquela travada, você começa a procurar ajuda do mentor. Muito da arte é prática, sabe, não tem como você pular a parte da prática e procurar, começar a investir isso, começar a investir dinheiro antes de você ter as perguntas, às vezes, pode não ser o melhor investimento. Sim, sim, cara, é um universo aí de coisas para aprender, de, o acesso a isso agora está muito mais tranquilo. Os ilustradores, cada, hoje, que todos nós somos uma mídia, né, cada um de nós podemos aí falar à vontade, pode acontecer coisas como esta aqui, pessoas aqui reunidas para falar sobre suas experiências, isso está acontecendo cada vez mais e mais, então, é só querer, é basicamente isso, se você tem internet, se você está aqui comentando com a gente, é correr atrás, é muita coisa para aprender, muita dedicação todo dia ali para você chegar e poder investir nas suas coisas também, isso é, vem com o tempo, mais alguém quer falar sobre curso, indicar alguma coisa? Vamos partir para outra, está todo mundo ok, ok? Então ok, vamos partir para a próxima pergunta. O Christopher comentou aqui que a pintura da mula, sem cabeça, da Sula, virou tatuagem, olha isso. Pois é, cara, ai meu Deus, foi uma sensação diferente. Não, isso é uma coisa, se você desenha, você está pronto para se tornar uma tatuagem, porque já era, se você botou na internet, você vai virar uma tatuagem a qualquer momento, mesmo que seja na China, acontece com todo mundo. Então, é isso, busquei na internet, eu quero desenhar, eu quero desenhar a mula sem cabeça, eu quero desenhar a mula sem cabeça na minha pele para sempre, está lá, a mula sem cabeça na pele do cara. Então, vamos partir para a próxima pergunta. Algumas perguntas já respondeu de alguma forma, sobre investimento, uma coisa, alguém que já trabalhou com animação, vocês pensam em trabalhar com animação, essa é uma coisa que faz parte da ideia de vocês de carreira, quem quiser pode falar sobre isso também, mercado de animação, aí você já tem alguma experiência. Eu fiz um pouquinhozinho de animação na época que eu estava trabalhando com publicidade, eu fiz mais a parte de pintura de cenário ali, mas eu tenho me especializado bastante em ilustração, eu não sei se eu vou tentar arriscar a animação de novo não, acho que se eu for para alguma área agora eu vou mais para pintura óleo, pintura tradicional, entendeu? Mas cara, eu sei que a gente está tendo umas produções de animação muito legais aqui no Brasil, então ó, fiquem de olho. Sim, tem muita coisa chegando aí gente, ainda mais, imagina uma animação da bandeira do Elefante da Arara, hum, hum, ah se o senhor Christopher, você está pensando nisso aí, ele está ali, ali falando, mas ele com certeza tem alguma coisa trabalhando na cabeça dele, já pensando nisso, cara, olha essas feras aí trabalhando comigo, já pensou uma animação da bandeira, como é que vai ser isso? o Christopher é transmídia, cara, é transmídia, ele está pensando nisso, com certeza, então vamos partir aqui, é, então, das perguntas que eu vi aqui, acho que a gente já está ok, é, beleza, então, mais nenhuma pergunta, estão bem, olha, eu achei que teríamos um aumento, aonde vai ser a exposição, estão perguntando aqui de novo, a gente vai deixar os links aí também, se já tem link também disso, Galerinha Hipotética em Porto Alegre, sim, sim, alguém vai para a CCXP aqui? Sim, sim, vai ter bandeira na CCXP, a Hernanda quer falar alguma coisa? Não, não, assim, olha, a CCXP é problema para a Sula do Futuro, entendeu, um nó de cada vez, ok, ok, não vamos tocar nesse, é, estou pensando aí, né, não sei se eu vou conseguir, eu estarei com mesa lá, se vocês quiserem passar na XP, vai ser o momento, agora, qual o material que eu vou levar, ainda não sei, sim, é, se a gente pegar uns livros aí, a gente bota uns livros lá na mesa, né, porque, né, porque não, né, estou querendo entrar aqui, nesse, esse ramo de ilustração, é, como, como, como a gente pode produzir alguma coisa, ou organizar um portfólio, de verdade, está aqui o Vitor Nogueira perguntando, como, como, vamos, vamos entrar nessa questão de como organizar portfólio, a gente chegou aqui, muita gente chegou aqui pelo portfólio, né, como é que vocês, vocês pensam nisso, é, portfólio é uma coisa importante, a gente precisa botar para fora, nossas ilustrações, e mostrar para o mundo inteiro, tem que esconder, vamos falar sobre portfólio, quem quiser, quem quiser começar, eu estou com a sensação que eu estou roubando todas as respostas, eu vou deixar o pessoal começar, acho que sim, acho que sim, nem mais ninguém, ninguém quer começar, então, Ursula, acho que é contigo mesmo, porque, então, portfólio, sim, é, a gente recentemente teve treta, no mundo da ilustração, aí, por causa de portfólio, que o pessoal, tipo, ah, meu portfólio, linkava para as fotos do Facebook, e aí, no meio do portfólio, tinha as fotos de gato, tinha as fotos do sorvete, que estava tomando, galera, isso não é, isso não é portfólio, se vocês quiserem, a versão cumprida dessa narrativa, tem um vídeo no canal da Ale Presser, em que eu estou discutindo com ela, sobre como montar um bom portfólio, se você quer começar, entrar no mercado, a dica é o seguinte, faça um projeto, em que é importante você mostrar, que você é consistente, pelo projeto inteiro, uma imagem não é portfólio, um grupo delas é, então, faz uma imagem, em que você mostra, que você consegue manter consistência, através do projeto gráfico, e pega esses pequenos projetos, e divulga, no seu site de preferência, entendeu, não deixe isso bagunçar com a selfie, portfólio não se faz, só de esboço, esboço é muito legal, mas esboço é para, criar seu público, exceto que você viva, de vender esboço, você pode separar os esboços, numa conta, e o portfólio em outra, e coloca no seu portfólio, o que você quer trabalhar com, sim, é basicamente isso, perfeito, então chegamos a, reta final, aqui dessa live, quero agradecer enormemente, a todos que estão aqui, 46 pessoas, visualizando neste momento, todo mundo aqui, na salinha aqui, junto, muito obrigado, por todos vocês, que estão aí, dia do folclore, nós estamos aqui, encerrando, esta semana, com uma live sensacional, com seis artistas, incríveis, já tive a honra de conversar aqui, nem acredito que eu consegui juntar isso, a Marcela chegou e falou ali, humildemente assim, pô, que legal esse trabalho, vamos fazer alguma coisa, e eu, pô, vou juntar essa galera, vamos ver no que que dá, eu falei com o Christopher, o Christopher, não, você tá maluco, você vai juntar, tanta gente assim, numa live, não vai dar certo, cara, eu não, vou fazer, Christopher, e eu fiz, a galera tá aqui reunida, só o Cassio, que não posta aí, não sei porquê, o que aconteceu, mas vamos lá, eu quero agradecer a Hernanda, vou começar do outro lado agora, por estar aqui, fique à vontade, para falar sobre seus projetos, redes sociais, onde te procurar, e tudo mais, esse é o momento, fala a Hernanda, momento autopromoção, então gente, você acha melhor mandar, endereço de portfólio aonde, aqui mesmo no chat, ou? Então, você vai me mandar o link, você só vai dizer assim, eu tenho isso, eu tô lá, eu tô lá também, eu vou me mandar o link, todos os links estarão na descrição, desse vídeo, nossa, eu tenho, acho que tudo praticamente, eu tenho Facebook, Instagram, Artstation, e o portfólio, e o Pinterest também, eu tenho, eu vou mandar os endereços, tudo certinho, tem uns projetos aí, estão por vir, mas eu não posso falar nada ainda, esse é um mal do ilustrador, que fica se metendo em projetos, que não pode falar nada ainda, por isso que a gente mora na caverna, pois é, é triste, é triste, mas eu espero até trabalhar demais, coisa nacional até, porque eu trabalhei com esse, e agora eu só estou conseguindo pegar, coisa internacional, tirando umas duas, uns dois outros trabalhos que tem, então gente, por favor, mercado nacional aí, chame a gente, que a gente está aqui esperando. Sim, sim, é cara, muito, muito artista bom aqui, muita gente, a gente tem que olhar para dentro também, produzir coisa nossa, falar assim, pô cara, eu quero fazer uma coisa brasileira, um trabalho aqui totalmente, voltado para o Brasil, cara, eu olho o irmão do Jorel, e fico chorando assim, cara, eu gosto de fazer um sucesso internacional, e é totalmente brasileiro, acho que olhar para dentro, temos que olhar para o Brasil, acho que isso é muito importante. O mercado brasileiro tem um talento enorme, talento assim, entre aspas, não é bem talento, que a gente sabe muito bem, mas a gente está, a gente tem tudo para dar certo, e só falta a galera divulgar mesmo, e chamar, chama nós, chama nós, chama nós, eu acho que já deu certo, já deu certo, e o Gabriel está aí para mostrar que deu certo, não é Gabriel? Você está bombando, agora vai, não trabalha no mercado nacional? Os meus projetos, bombando, não sei, sei lá, esse ano tem sido bastante bom, tem muita coisa acontecendo, conheci muita gente, conheci esse povo lindo aí, tive muita experiência bacana esse ano, acho que esse ano foi um aprendizado insano, também estou trabalhando com os projetos. Quando a gente te encontra, redes sociais, já vai falando. Também estou trabalhando nos projetos que eu não posso falar, e no que, fazer o que? E eu estou no Artstation, no Instagram, no Facebook, todas essas paradas aí, eu estou lá, viu? Birrense, estou aí, também, só adicionar lá, estamos aí. E pode falar também no Facebook, estamos aí também. Maravilha, maravilha, Guilherme, Guilherme, cara, eu ainda quero falar com você mais vezes, esse seu projeto aí, que está chegando, quando é que ele chega, meu Deus, tem redes sociais já dele, eu fui lá ver, fala aí, o que você está preparando para a gente? Sim, esse projeto sai em outubro, eu acho que a gente está imprimindo os livros em outubro, e a gente vai distribuir gratuitamente em centenas de escolas do Rio Grande do Sul, acho que são 600 exemplares no Rio Grande do Sul inteiro, e a partir daí não sei como é que vai ser, se a gente vai distribuir online ou não vai, a gente tem a página do Facebook, o projeto se chama Histórias Incríveis da Quarta Colônia, deem uma conferida lá, o Anderson tem o link, eu estou no Facebook, olha, você já ouviu falar em ilustrador que não manja de rede social, e não sabe fazer essas coisas, sou eu, eu tenho Facebook, eu tenho ArtStation, e é mais ou menos isso, eu adoro conhecer pessoas novas, ainda mais no nosso ramo, adorei conhecer o pessoal do projeto, mas eu sou meio ogrinho, assim, de tecnologias, de redes sociais, às vezes eu não estou online, eu me perco muito, eu ainda tenho muito o que aprender, eu não posto muito, não quer virar referência, não quer virar referência, é isso que acontece. Perfeito, Guilherme, ainda no Folclore BR, ainda terá um post mais específico, falando do trabalho do Guilherme, que é um trabalho bem legal, então vamos preparar isso aí também, terá um post bem legalzinho lá, muito obrigado pela sua participação, cara, valeu mesmo você estar aqui, vou falar aqui com a Marcela agora, Marcela, muito obrigado também pela sua participação, indica-se nas suas redes sociais, você está em todo lugar, você quer ser referência, é isso? Vamos lá, fala para a gente. Meu Deus, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, foi muito legal ter aquele papo contigo para chegar até aqui, eu estou com alguns projetos, aquela coisa, a gente não pode falar, enfim, mas eu estou também com alguns projetos pessoais, que eu pretendo divulgar em breve, eu pretendo lançar uma série, lindalzinha, tem alguns personagens que eu tenho muito queridos para mim, e no mais, eu tenho muitas redes sociais, mas eu acho que eu sou mais presente no Facebook, no Instagram, no Tumblr, Pinterest, como o pessoal falou, Artstation, eu acho que são as redes que eu mais uso, eu acho que depois a gente compartilha com o pessoal. Perfeito, perfeito, então, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação também, valeu mesmo por estar aqui, compartilhar algumas experiências conosco, foi um bate-papo maravilhoso, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, para me achar também, é como todo mundo aí, rede social, Facebook, Artstation, virrense, contato pelo e-mail, todas essas redes sociais, tem mais informações direitinho, para poder entrar em contato, e quando quiser, só chamar, satisfação enorme, e tamo junto. Valeu, valeu, Ursula, Ursula Dourada, meu Deus, que pessoa, muito legal, cara, você está acompanhando o seu trabalho há muito, muito tempo, assim, é realmente uma das minhas referências, uma das minhas referências, salvei, já salvei, já era, já salvei, poxa, tudo que eu salvo. Muito obrigado pela sua participação aqui, por estar aqui, apresentando aí, toda a sua sapedoria. Cara, obrigado pelo convite, obrigado pelo trabalho que você faz, pela cultura brasileira, que é muito legal, a gente precisa de mais espaço que nem esse, sabe? E, se o pessoal quiser me encontrar aí, eu tenho o site, sulamum.com, tem o link para todas as mídias sociais lá, e eu acho que minha mídia social favorita é o Twitter, sabe? E como o pessoal comentou aí, sabe? Tipo, a gente tem muito artista, muito bom aqui dentro do Brasil, vamos valorizar a nossa produção cultural aí. De diretora de arte para diretor de arte, essa galera aqui toda mandou bem pra caramba, pode trabalhar com eles, mas, assim, 100% confiança, vai fundo. Muito recomendo, gente. E, cara, muito legal trabalhar nesse projeto, abraço para o Cris aí, e que venham os próximos, cara. Sim, maravilhoso, estamos aqui, encerrando o Folclore BR, somando visões, dia 22 de agosto, dia do Folclore, chegamos nesse momento, mas acabou? Não acabou não, ainda tem até o dia 31 de agosto, teremos outras programações aí, tem coisa acontecendo, tem mais live? Tem. Depois de amanhã, dia 24, teremos o Popularium ao vivo. Se vocês aqui, que estão aqui, ilustradores, da bandeira do Elefante da Arara, nunca ouviram Popularium, vá agora, Andrioli Costa, Popularium, é um podcast sobre as lendas nacionais, e falando sobre isso de forma analítica, de forma estudada, relacionando as lendas com notícias atuais, e coisas que estão acontecendo agora, o quanto isso tem uma relação, de falar que certas criaturas são, porque são uma espécie de preconceito, tem muita coisa em cima, eles vão falar sobre as lendas e a feminilidade, como lidar com isso, que tem muitos problemas com o ser feminino dentro do folclore, muitas questões polêmicas, muita coisa para falar, e eles vão falar, dia 24, Popularium ao vivo, podcast maravilhoso, assim, recomendo a todos vocês aqui, sei que ilustrador é bichinho da caverna, e fica, vários podcasts, tem várias coisinhas que ficam ali, enquanto ele está ilustrando, Popularium, Popularium, vamos lá atrás de Popularium, então, dia 31, eu volto para essa live aqui, junto com o Micael, Kits e Andrioli Costa, para fazer um encerramento, a gente foi lá no dia 31 de julho, fazendo a abertura do mês do folclore, voltamos dia 31 de agosto, encerrando, fazendo um balanço aqui, de como foi, foi legal, o que a gente ganhou com isso, o que a gente aprendeu com esse tempo aqui, vai ser um momento maravilhoso, agora essa semana terão sorteios, terão muitas coisas aí, para a gente divulgar também, a galeria folclórica, com vários novos ilustradores, olha aí, fazendo ilustrações sobre folclore, vai ter muita gente legal nova lá também, novas postagens, que eu vou postar lá no meu blog, para divulgar outros trabalhos também, relacionados à folclore, então, cara, essa experiência foi maravilhosa, e vocês estarem aqui, com seis ilustradores, incríveis, fazendo parte da última live, é, estou chorando aqui, muito, 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 muito obrigado, gente, valeu mesmo, todo mundo que está aqui, 43 pessoas, tivemos pico aí, de 50 pessoas aqui, muitíssimo obrigado, essa live vai ficar, teremos outras coisas, e realmente, toda a experiência que pudermos passar aqui, espero que, que plante aquela semente, plante aquela semente, em cada um que assistiu, em cada um que está aí pensando, pô, eu devo fazer alguma coisa com folclore, pô, essa coisa aí, ninguém faz nada, aí veio a bandeira do Elefante da Aranha, e fala, pô, mas até que é legalzinho, né, dá para fazer, dá, dá, tem muita gente boa, nós podemos, nós podemos acreditar nisso, cara, se você não fizer nada, se você não compartilhar, se você não for atrás, se você não comprar o jogo da bandeira do Elefante da Aranha, se você não for lá atrás dos livros do Christopher, precisou o Christopher vir lá da terra dele, para falar que o folclore é bom? Gente, vamos lá, vamos, 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 exaltar isso também, é só vir aqui, plantar semente, falar assim, gente, vocês podem também, nós podemos, vamos lá juntos fazer isso, então assim, muito obrigado ao Christopher também, pela, disponibilidade aí, por estar aqui, por estar lá nos comentários, falando com todo mundo, uma pessoa maravilhosa também, vocês precisam seguir o Christopher Carter Smith, é difícil o nome dele para a gente? É um pouquinho, mas, vai estar o link todo na descrição aí, muito obrigado, voltar, volto para o encerramento, não vou me despedir aqui de vocês agora, volto para o encerramento, continuem acompanhando o Folclore BR, somando visões, gente, é isso, vou encerrar esta live, esse momento épico, com seis ilustradores incríveis, valeu gente, muito obrigado, valeu, tchau, 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 Obrigado.